Olá amigos, mais um QualityCast. Hoje o QualityCast é pra lá de especial. Bom, o meu convidado ainda não foco, mas já já vocês vão ver. O que eu posso falar sobre ela? Olha, fora da curva, fala bem, eloquente, uma anomalia de físico, mas muito bom, com colocações assim que mexeu com o mundo. Eu acho que ela chega aos resultados por outra via metabólica, ela tem um outro jeito, através da própria genética, do conhecimento e do seu esposo muito competente, o Antônio. Eles fizeram uma boa parceria de entendimento do que é o esporte, o que ela consegue mostrar, o entendimento disso mesmo. Então eu tiro o chapéu, eu vou deixar ela falar das colocações dela, os feitos dela, porque eu acho que é muito legal a pessoa falar sobre as colocações. Rainha, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Super obrigado pelo seu tempo. Antônio, obrigado, está aqui conosco. Sei que vocês são de fora e o tempo é curto, então eu faço questão de super agradecer a sua vinda. Te agradeço, Kim, pelo convite aí, né, por aparecer aqui no Quality Cash. Pra mim é uma honra poder estar aqui falando do esporte que eu amo, falando um pouco da minha trajetória, falando um pouco de toda a minha experiência, de toda a minha bagagem aí no esporte e compartilhar com as pessoas aí que acompanham o seu podcast, acompanham aí o nosso trabalho também. É sempre muito bom, né, poder mostrar para as pessoas como que é a vida de uma atleta fora dos palcos, né. Então aqui hoje a gente vai contar um pouquinho da minha vida para vocês. Vamos lá, vamos descortinar a vida de Rainha Fogal. Aliás, deixa eu entender, o Fogal é italiano? Sim. Ah, sim. Você também já estudeu o seu sobrenome. O seu sobrenome é da região do Vêneto. Isso. É de lá que vem o seu sobrenome, não é isso? É, por parte de mãe, né, os meus avós são italianos, e aí peguei o sobrenome Fogal. Na verdade, o meu nome todo é Rayane Fogal de Souza Santana, né, Santana é o nome de casada, mas quando me chamam de Rayane de Souza ou Rayane Santana, ninguém conhece, mas Rayane Fogal todo mundo conhece. Pessoal, quem não me conhece, me siga lá no Instagram, meu nome é Marcelo Kim Underline. Dá uma olhada lá para acompanhar aqui o nosso trabalho. Olha só, Rayane, as pessoas, eu vou começar com o imediatismo e o que as pessoas acham, pensam que sabem do nosso esporte. Então, quem está assistindo, quem não é do segmento e gosta, né, e está vendo você falar aqui nesse bate-papo, dá para a gente afirmar, é certo falar que você tem uma genética favorável, mas penso eu que isso não basta, que isso não basta. A sua dedicação, ela é full para o esporte, assim, você se dedica hoje por ser uma profissional todo o tempo, e vou complicar um pouco, é possível uma pessoa performar, não sendo profissional, a conciliação do trabalho, claro que você vem daí, né, do trabalho, dos compromissos e treino. Dá uma explicadinha, assim, como é que é esse, foi o seu início? Antes de ser um atleta profissional, né, que hoje eu sou um atleta wellness pro, mas antes disso, né, a gente precisa passar pela carreira amadora, e na minha época de amadora eu nunca fui uma atleta patrocinada, então tudo que eu batalhei para chegar onde eu cheguei foi sem patrocínio e foi trabalhando. Então eu precisei conciliar o meu trabalho de personal trainer, consultoria online, mais o trabalho, né, de dona de casa, que não é fácil, e ser atleta, tirar um tempo aí do dia para fazer três horas de cardio, quase duas horas de treino, então foi bem difícil nessa época conciliar tudo. Eu também tive o período da faculdade, então além de tudo, além do fato de ser atleta, ainda tinha que conciliar com a faculdade. Então, assim, não é fácil para quem... A Rayane se formou em... A Rayane se formou em Educação Física. Não, para que as pessoas saibam. Sim, sou formada em Educação Física. É uma profissional da Educação Física, tá. Então, assim, para uma pessoa que não é atleta, performar é bem complicado, não vai ser fácil, mas tem a possibilidade, sim. Tudo vai depender do quão ela quer e do que ela está disposta a fazer, do que ela está disposta a abrir mão para poder chegar nesse objetivo dela. Mas é possível, sim. É um caminho, me corrija, é um caminho quase que solitário, né, porque não são muitas pessoas que apoiam, não por maldade, por falta de entendimento. Eu estou falando desde o familiar até o vizinho. Exato. Então, inclusive na faculdade, né, imagina. É, na faculdade eu estava lá comendo marmita e muita gente meio que olhava torto, assim, mas isso nunca foi motivo, foi empecilho. Porque você sempre foi muito focada, né? Sempre, fui muito focada. Desde o primeiro dia que eu falei assim, eu quero competir. Inclusive, comecei a competir lá em 2014, porque eu vi o Antônio competindo num campeonato, ele era atleta, e eu fui assisti-lo. Chegou lá, eu vi a categoria Wellness, me identifiquei de cara, assim, de primeira. É, a categoria Wellness ainda era aquele corpo de praia, né, bem abrasileirada mesmo. Sim. Então, eu me identifiquei, porque eu, antes de competir, eu já treinava há uns 5 anos. Ah, tá. Então, eu já tinha uma maturidade muscular. Então, eu falei, vou competir na categoria Wellness. E aí, fiz a minha preparação desde o primeiro dia, que eu falei que eu queria ser atleta. Todas as preparações, eu sempre me entrego, assim, mil por cento. Não deixo passar nada, não deixo passar nem um minuto de cardio. Não perco, né, esse... Se é pra fazer 60 minutos de cardio, eu faço 60 minutos. Treino também, eu sempre dou o meu máximo. Então, esse... O fato de ser uma atleta 100% focada e 100% entregue ao processo, isso me trouxe onde eu tô hoje. Então, se me perguntarem, Raiane, você se arrepende de algo lá atrás? Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, porque tudo que eu fiz me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Todas as noites, todas as vezes que eu precisei acordar 4 horas da manhã, porque quando eu dava personal, eu precisava acordar às 4. Você tinha que adiantar o seu dia para poder suprir, né? Exato. E eu tinha que cumprir. Então, se eu tinha uma rotina pra cumprir, isso nunca foi desculpa. Ah, eu tenho que fazer uma hora de cardio antes de trabalhar? Ah, então vou fazer. Isso nunca foi uma desculpa pra mim. Então, hoje, se alguém me perguntar, Raiane, você faria algo diferente? Não faria nada diferente, porque tudo que eu passei foi essencial pra construir a Raiane que eu sou hoje. Uma zona de aprendizado que formou essa Raiane. Exatamente. Então, tudo que eu passei foi aprendizado, todas as dificuldades, todas as renúncias que eu tive que fazer ali... Cada escolha, várias renúncias. ...foram aprendizado pra formar a atleta que eu sou hoje. E não só a atleta, mas o ser humano que eu sou hoje. Então, assim, tudo... Você foi forjada no esporte. Fui forjada no esporte. E se amanhã eu parar de competir, o fisiculturismo me ensinou coisas pro resto da minha vida. Aquela Raiane de cinco anos de treino, quando encontrou o Antônio, o que que aconteceu? A gente se conheceu na academia... Não, além de se apaixonar, já entendi. Sim, a gente se conheceu na academia, e ele já era atleta na época. Então, eu não tinha noção nenhuma do que era o esporte, do que era o fisiculturismo. Nunca tinha assistido um campeonato de fisiculturismo. Mas eu tinha visto foto dele. Nem tinha assistido ele. Eu tinha visto foto dele no palco. E eu falei assim, caraca, se eu começar a namorar esse rapaz, eu acho que eu vou ter que acompanhar ele nos campeonatos. E, igual eu falei, né? Fui assistir ele num campeonato, gostei muito. O humor dele não era dos melhores. Ah, é? Em fase de preparação. Ah, vamos falar do podre dele. Então, eu falei que se o nosso namoro sobreviveu ao pré-context, ele vai sobreviver pra tudo pro resto da vida. Puta, teste maior que esse. Não, e aí a gente ainda teve a ideia de fazer uma preparação juntos. Puta que... Imagina, eu passando fome, ele passando fome. Mas aí, depois disso, a gente viu que, realmente... Só um vai, vai um de cada vez, pelo amor. Isso iria desgastar muito o nosso relacionamento. E ele até brinca, né? Eu vi em você um talento a mais do que em mim. Então, ele parou de competir, estudou sobre a categoria, estudou sobre o fisiculturismo feminino, pra poder aplicar em mim, pra poder fazer comigo. E o fato dele, hoje, ser um dos melhores coaches do mundo, tudo começou quando ele teve a ideia de conhecer mais pra poder aplicar em mim. Ele não tinha ideia nenhuma de trabalhar com isso, de trabalhar como coach. Mas as coisas foram acontecendo, e aí eu fui ganhando campeonatos, e as pessoas foram querendo saber quem que era o meu coach, quem que cuidava de mim, e aí foi pingando pro lado dele. No caso do Antônio, penso eu, além dele ter o talento na formação, ali de cuidar dos atletas, mas eu acho que isso é um dom de olhar, né? De antever, de ser pré-ventivo, né? É um feeling muito grande. Isso não é, você tem ou você não tem. Exato. Eu penso assim. E a gente fala que as pessoas, né, perguntam pro Antônio, principalmente, como que você sabe que o físico da Rayane vai reagir desse jeito? Vai reagir desse jeito com três bolates de arroz, sei lá, qualquer coisa. É o feeling que ele tem com o meu físico. E assim, ele tem um feeling extremamente apurado pra trabalhar comigo. E a gente tá ali, né, 24 horas juntos. Então, quando eu viajo pra campeonato, principalmente, ele tá ali comigo o tempo todo. Então, assim, ele tá vendo tudo que tá acontecendo. E a cada preparação, ele acerta cada vez mais. Igual no campeonato que eu ganhei o último agora, o Tampa, ele fez uma finalização completamente diferente. Se você quiser, a gente até fala disso depois. E foi assim, eu fiquei assim, caraca, é pra eu comer isso mesmo? Ele falou, confia que vai dar certo. E imagina se eu não confiasse no trabalho dele. Então, eu confio super no trabalho dele. Sei que ele tem um feeling muito apurado pra trabalhar comigo, mas não só comigo, com mulheres. Ele é muito preventivo, igual você falou, né? Ele tem muito esse cuidado de poder preservar a feminilidade das meninas. Ah, peraí, não passa reto nisso. Isso realmente eu acho que interessa a todos. Na verdade, eu tinha que chamar o Antônio aqui só pra falar só sobre esse assunto durante horas. Porque eu acho que é de interesse de todos. Exato. E define uma carreira, define uma vida de uma pessoa. Você sabe, define um monte de coisa. Vou tentar chegar lá. Vou tentar ser um pouco mais breve pra passar nesse assunto. É, mas isso que você falou, eu acho muito importante, é o desejo de todos. Qual é a sua participação em... Como é que você faz? Você deposita tudo pra que ele e vocês decidem isso juntos. Não é fácil, né? Não, eu confio 100% nele, eu entrego toda a minha preparação nas mãos dele e eu só obedeço. É uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. É muito tênue. É muito, assim... O esporte, né? O alto rendimento, ele é uma linha muito tênue entre saúde, lesão ou saúde e... É pro resto da vida ali, se você tiver um... Como que fala o nome? Quando você pula... Uma... Quando você pula etapas, exatamente. Tá. Você vai ter ali colaterais pro resto da sua vida. Sim, irreversíveis. Irreversíveis. Então, você tem que ter um certo cuidado, principalmente pra trabalhar com mulher, porque as mulheres sofrem muito mais nessa parte do alto rendimento. Então, se você erra na preparação de uma menina, uma menina ali que tá iniciando, que tem... Cheia de sonhos, com a carreira cheia de sonhos, você acaba com a vida dela. Acaba com a vida dela. Acaba com os sonhos dela. Como mãe. Sim. Como mulher mesmo, sabe? Exato, exato. Então, acho que isso é um trabalho de muito feeling, muito cuidado. Não é qualquer treinador, coach que consegue trabalhar com mulheres. Ah não, claro que não. O Antônio pega muito, assim, muito formulários, né? Como que fala? O Antônio deve fazer uma anamnese muito grande, né, Antônio? Uma anamnese muito... Pra sentar com o indivíduo, pra ver se os valores e o aspiracional dessa atleta tá maduro o suficiente pra que ele entre com o trabalho, porque senão... Porque, assim, o fato de ser atleta, você não começa hoje e amanhã você já é uma Miss Olímpia. Ah, claro. É um processo. Então, esse processo demanda paciência, tempo, regularidade, resiliência. Às vezes você vai num campeonato, não vai ser um resultado legal. E aí, se você desistir, você não tá apta, não tá pronta pra poder viver o esporte. Porque o esporte tem campeonato que você vai ganhar, tem campeonato que você vai perder. E você só precisa continuar ali, trabalhando, batalhando, que uma hora vai... Frequência e sequência. Uma hora a chave vira, uma hora vai acontecer. Se eu tivesse desistido no campeonato mundial, que eu fiquei em penúltimo lugar... Que ano foi esse? Foi 2019. Eu era atleta da Elite Pro, da IFBB. IFBB. E fui no campeonato mundial, foi a minha pior, foi o pior resultado de toda a minha carreira. Que eu fiquei em penúltimo lugar. E foi um baque muito grande pra gente, porque a gente vinha ganhando, né? Ganhando top 2, top 3. E aí, de repente, eu... Penúltimo lugar. Então, ali a gente parou, refletiu, ajustou algumas coisas que precisava ajustar. Três meses depois, a gente voltou sendo campeã profissional. Então, vai acontecer isso com algumas meninas. Elas vão ter baixos, mas se elas desistirem no baixo, elas não vão conseguir conquistar os sonhos, conquistar campeonatos. Então, imagina se eu tivesse desistido. Não, eu tô pensando o que você tá falando e tô tentando fazer um contraponto da Rayane em 2019, com esse dessabor que você teve. E hoje, com essa... Até brinquei com a Rayane mais cedo hoje. Com essa mochila pesada, que os holofotes estão pra ela. Não adianta que estão pra ela. Ela é já já, enfim. Um boom muito grande, né? Então, esse... É a vida do atleta, né? Exato. É exatamente assim. E você tem que ter um psicológico muito bom pra poder lidar com isso tudo. Você não pode deixar que nada te abale, mas você também não pode deixar que nada suba a sua cabeça. Porque a partir do momento que você começa a pisar muito alto, a sair um pouco da casinha, as pessoas vão perder a admiração por você. E rápido, hein? E rápido. Então, você tem que ter muita sabedoria nesse esporte. Você tem que ter o pé no chão ali, dar um passo, né? Do tamanho das suas pernas, pra poder... Você tem uma progressão legal ali no esporte, pra você se tornar uma referência. Então, isso é muito importante. Você saber administrar a sua mente pra todas as situações. Então, se você, em finalização, você vai precisar passar fome, você vai precisar passar sede. Se você não tiver um psicológico preparado pra isso, você não consegue ser regular no esporte. Você não consegue fazer mais de uma preparação seguida da outra, porque abala o psicológico da gente. Um resultado ruim, uma colocação ruim, às vezes um erro do coach na sua preparação. Tudo isso te abala. Me fala, me fala, quando as coisas dão errado pro casal, vocês se fecham para resolver ou dão ouvidos a todos que falam. Eu tô falando porque é muito comum. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Tanto pro Antônio, que tem lá todos os clientes e as atletas todos, e é um profissional, mas enfim. E você é um atleta, então, pô, faz assim, faz assim, faz assim. Palpiteiros sempre vão ter. Entende, plantão. Sempre. Vocês se fecham hermeticamente, falam, é com a gente, calma, desacelera, vamos pôr em cima da mesa, avaliar, e vamos ver o que a gente vai fazer. É assim que vocês fazem? É isso que a gente fez todas as vezes, até quando eu ganho, a gente se fecha, troca ideia, eu e ele. Ah, pra não subir muito também, né? É, exato. Então, a gente... O Oba toma conta demais, né? Ah, então, isso que o Antônio falou aqui, quem não ouviu. O Oba, Oba toma conta demais. É verdade, ele vai te carreando, na hora que você vai ver se está embebedado no meio do ego, né? Você não sabe o que você faz. Ah, mas fulano falou pra eu fazer isso, outro ciclano falou pra eu fazer aquilo. Então, eu e o Antônio, a gente sabe do nosso trabalho. Então, não tem ninguém mais pra botar palpite no nosso trabalho melhor do que a gente. Então, a gente senta, analisa, olha as fotos de palco. Ó, vamos melhorar isso, a gente precisa melhorar um pouquinho aqui. Pega o feedback dos árbitros, que é realmente a opinião de quem importa. É, eu ia perguntar pra você se isso é poderoso. A gente sempre, sempre, em todos os campeonatos, ganhando ou perdendo, a gente sempre sai do palco e pede feedback dos árbitros. Tá. Pra gente poder ter um direcionamento pra trabalhar nos próximos shows. Então, a gente se fecha, jamais ouço opiniões alheias que não vão acrescentar nada na minha preparação. Então, esse é um dos pontos positivos. Eu digo que isso é um ponto positivo de não querer ficar dando ouvido pra pessoas de fora que não sabem nada da minha preparação. E acham que sabem, né? Mas quem sabe mesmo da minha preparação é eu, ele, as pessoas. Nem digo que tem pessoas porque é ele que cuida 100% da minha preparação. Então, é a gente ali mesmo conversando com o outro. Se tiver algum prêmio ou algum demérito, é de vocês. É nosso. Tá. É isso. Ah, diferenças das federações. Foi dura a adaptação? Ou melhor? Foi uma decisão meio difícil na época. Porque eu compito desde 2014. Precisei ficar um pouco parada aí pra me dedicar a outras prioridades que eu tive na minha vida. E também não tinha condições financeiras de manter, porque o esporte é caro. Seja no amador ou no profissional. É caro. É tudo muito caro. Então, a gente precisou dar uma pausa. Mas, 2018, eu já voltei pela IFBB sendo campeã mineira. Depois eu fui top 3 no Brasil. Ganhei o Mr. Minas também. E, então, eu vinha... Fui top 2 sul-americano. Aí, exceto o mundial, né? Igual eu falei, foi um campeonato assim... Meio que aconteceu... Deu tudo errado na finalização. Aconteceu da gente mesmo não estar pronto e querer ir no campeonato mesmo sem estar pronto. Hoje, se a gente olha o meu físico assim e eu não tô pronta, A gente fala, não vamos subir. Mas, até hoje... Você só pensa assim por causa daquilo. Exato. Então, assim... Todas as vezes que eu subi na IFBB... Aí, eu ganhei o campeonato... O Angela Borges Fitness Cup. Que teve em Balneário Camboriú. Que foi um campeonato profissional. E após esse... Aí, veio a pandemia. E aí, na pandemia, a gente parou tudo, né? Parou todos os shows. E eu precisei tomar uma decisão. Se eu continuava na IFBB, Elite Pro. Ou se eu mudava de federação e começava uma carreira do zero. De novo. Então, assim... Eu era uma campeã profissional numa federação. E eu precisava escolher se eu ia recomeçar, né? Voltar para o Amador. Conseguir um título estadual. Depois, conseguir um título nacional. E aí, no meu primeiro campeonato na NPC. Que foi no Rio. Eu já subi sendo campeão overall. E recebi um feedback excelente dos árbitros. E tinha a tal da gota, né? A tal da gota. A tal da gota. Porque na outra federação não tinha essa exigência. Então, a gente trabalhou muito em busca dessa gota. E aí, no meu segundo campeonato. Que foi o Olimpia Amador. Foi até aqui em São Paulo. Eu já consegui pegar o meu ProCard. E aí, já me tornei pró no meu segundo campeonato na NPC. Então, assim... Isso deu uma segurança para a gente. Que estávamos no caminho certo, né? A gente estava fazendo... Sempre recebendo excelentes feedbacks. No meu quarto campeonato na NPC, em geral. Eu estava classificada para o Olimpia. Que foi ano passado na Expo Super Show no Rio. Então, imagina que carreira meteórica, né? Foi tudo muito rápido. Eu falei hoje por duas vezes que a Aene teve uma carreira meteórica. Eu estou mordendo a língua. Porque é sacanagem falar meteórica. Porque, pô, ela comeu o pão que o diabo amassou. O casal teve muitas dificuldades. Ela foi forjada aí no esporte. Conforme a gente está falando. E a gente que acompanha o fisiculturismo muitos anos. A gente sabe que é muito duro. Mesmo as coisas tendo melhorado muitíssimo nos últimos oito anos. Mas ela é muito dura. É para poucos isso aqui. Mas, Guzado... Eu te acho muito madura. Acho o casal muito maduro nos comentários. Até isso você está pronta para liderar. Total. A gente tem que ter. Parece que você fala da boca para fora. Parece ser muito real essa história do foco, né? Porque as pessoas costumam, né? É um jargão e tal. Mas vocês parecem... É um clichê, né? Não parece. Muito focada. E queria saber a sua opinião sobre... Você já comentou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Sobre coletar dados dos árbitros. Conforme você desce do palco. Não importa a colocação. Você, Antônio. É porque essa categoria é tão... É muito subjetiva, né? O Elnis é uma categoria nova. É. Digamos assim. É. Porque ela tem dois anos. Vai fazer o terceiro ano agora que ela está no Olímpia. Então, com a internacionalização da categoria, ficou um pouco mais exigente. Os árbitros ficaram um pouco mais exigentes. Então, é muito importante... Trata-se do mundo, né? Exato. Muitas pessoas acham que é bobeira pegar feedback dos árbitros. Mas todas as vezes que eu peguei feedback, mesmo sendo campeã, isso me deu um direcionamento para os próximos trabalhos que a gente ia fazer. Então, é isso que eu fico questionando. O Antônio, por exemplo, está lá com você. Olha, o que vocês querem para o próximo? Exato. O que é o ideal para a categoria? Lá vai o Antônio com a picareta e o... Trabalhar. Dá uma lapidada ali. Trabalhar. Pô, é isso que eles querem mesmo? Né? Então, sei lá. E os árbitros gostam também que você... Que você mostre interesse. Escute e traga o que eles querem, né? É um respeito, né? É. Inclusive, né? Então, assim... Ah, caramba. A Rayane, nesse campeonato, ela voltou com o feedback que eu dei para ela. Então, interessante. Vou dar o título para ela, né? Desde que eu seja a melhor do palco ali no dia. Então, eles gostam disso. Dessa... Desse feeling. Porque, ainda mais no profissional, quando você trata de Olímpia, né? As melhores do mundo ali, o ajuste entre um e outro ali é muito pouco. É. É muito difícil. É uma linha muito tênue ali. Então, é muito do dia. Se naquele dia ali você está com o melhor package, né? Que a gente fala. Se você está com a melhor produção, a beleza. Todas são muito bonitas, mas na Wellness ali é o melhor pacote do dia. Então, permita-me. Você falou bem. A categoria da beleza é mais abrangente do que a palavra quer dizer. Então, na hora que você sobe no palco para mostrar o físico. Primeiro, eu queria ter uma curiosidade de saber a sua coreografia. Se você tem dificuldade. Se você tem muita ajuda, né? Se é uma coisa orgânica sua mesmo. Você tem alguém que te ajuda muito nisso. Se você tem facilidade para mostrar o físico. Tem gente boa e não consegue mostrar no masculino e no feminino. E nessa pacoteira de questões, você olha para o lado quando você está no meio dessas... Não. Você enxerga ou você está focada no seu mundo? Eu não enxergo ninguém. E talvez você ouça a voz do Antônio e nada mais. Só a voz dele. É um túnel. Eu consigo achar. Eu olho para... O radar só pega ele. ...torcida. Eu consigo achar ele. E eu só consigo olhar para ele e para os árbitros. Para a voz e comando que ele vai te comandar. Exato. E aí eu tenho uma percepção muito grande do que os árbitros estão achando de mim pelo olhar deles. Então, se eles estão olhando para mim com mais interesse, anotando no papelzinho ali deles, na folha deles... E nas chamadas. E assim, tendo um olhar agradável para mim, eu me sinto muito confiante. E aí eu consigo ouvir o comando do Antônio, mais de lado, quebra mais e tal, empina o glúteo. Na pose de costas, né? Que geralmente a gente não está vendo. Para mostrar o teu melhor, né? Porque senão você deixa 20%... Para mostrar o meu melhor. Mas assim, as outras meninas que estão ali competindo comigo, eu não consigo enxergar ninguém. Eu não fico preocupada com ninguém. A única coisa que me interessa ali na hora que eu subo no palco é mostrar o meu melhor. É você, atleta. Fazer todas as minhas poses do jeito que eu ensaiei. E aí você estava falando sobre pose. Eu tenho uma facilidade muito grande de pegar, assim, coreografia. É teu. Eu tenho uma professora de pose, né? Que é a Alana Julie. Mas eu... A gente quase não precisa de fazer tantas aulas. Ela até brinca comigo. Eu digo, Raiane, você pega tudo muito rápido. Então, para o tampo, eu fiz uma aula só de pose. E eu vou treinando em casa. Treino finais de semana. Coloco o biquíni, né? E vou fazendo as poses. E aí eu vou me vendo no espelho. E isso vai ficando automático na minha cabeça de fazer a pose certa ali em cima do palco. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de encaixar as poses. De mostrar o meu físico. De mostrar o melhor do meu físico. Eu acho a minha pose de frente muito boa. Então, eu consegui encaixar ela ali em todas as proporções certinhas, sabe? Mas é isso. A pose de lado era uma grande dificuldade para mim. Mas hoje já consigo, né? De tanto treinar. Hoje eu já consigo encaixar ela muito melhor. Nossa. Fico pensando na mulher que tem que ser bela. Que tem que... É muita coisa. As pessoas não têm ideia. Não têm ideia. Não estou dizendo que o masculino... Claro, é super. Sempre é muito difícil. Quem está de fora não tem ideia do quanto é custoso apresentar tudo isso aí. Todas essas meninas aí têm um custo muito alto para apresentar essa beleza no palco. É um biquíni, é uma sandália, é a tinta. Você tem que ter uma pele boa. Então, para a tinta aderir bem na sua pele, você tem que fazer um... Tem que ter um cuidado maior com a sua pele. Seja do rosto, seja do corpo. É um cabelo, é a maquiagem, é acessórios, né? É pulseira, anel, brinco. Tudo é muito caro nesse esporte. Quando se trata de profissional, então... Que aí você tem que competir fora. É multiplicado por cinco, por seis. Então, assim, para apresentar tudo isso aí no palco... Eu, no meu caso, eu sou loira, né? Então, a gente tem que fazer luzes, tratar do cabelo... Parabéns, eu já estou cansada. É, é muito gasto. Mas vale a pena, porque fica muito bonito. Não, sim. Você só está explanando para chegar aí, foi tudo isso? Foi. E quando... Eu não tinha patrocínio de nada. Então, tudo saía do meu bolso. Hoje, graças a Deus e fruto do meu trabalho bem feito, eu tenho grandes empresas aí que me ajudam a estar no meu melhor em cima do palco. Empresas de biquíni, eu tenho patrocínio de biquíni, de sandália, acessórios, tinta, mega ré. Então, assim, tem muitas empresas... Esses custos invisíveis que as pessoas se esquecem estão aí, né, Raiane? Exato. Então, assim, hoje eu tenho muitas empresas que depositam e confiam no meu trabalho. Mas antes eu não tinha, então todos esses gastos saíam do meu bolso. E fala uma coisa, na opinião de vocês, qual a obrigação do atleta? Porque você tem que ser tudo isso, performar, mas quando você sai do palco, as empresas esperam algo da rainha. O meu melhor, sempre. Então, o atleta tem outras obrigações, além de performar. Se eu sou uma marca e aposto nessa atleta, então eu tenho alguma expectativa. Então, você tem um outro lado, Raiane. É a representatividade que eu tenho na categoria. Então, assim, é o meu dia a dia, é o que eu posto. Eu não sou uma pessoa que não deve nada a ninguém e que eu posso sair postando o que eu quiser, postando coisas aleatórias que não vão agradar as empresas que me patrocinam. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. É pensado, né, Antônio? Tem que ser tudo pensado. E, assim, hoje com a rede social, né, uma vez que você posta ali, o negócio se espalha igual um vírus. Então, a Raiane, fora do palco, além dela ser uma atleta, ela é uma representante da categoria Wellness. Então, hoje eu sou uma das melhores atletas do mundo. Então, tem muitas meninas que me seguem e me têm como exemplo, como inspiração. Então, a gente não compete... Senão, você tira todo mundo do trilho. A gente não compete 365 dias do ano. Mas a representatividade que eu tenho fora do palco é muito importante também para as empresas que estão comigo ali. Então, hoje, se eu tenho a ajuda dessas empresas, não é só pela Raiane do palco. É isso que eu estou falando. É pela Raiane que está fora do palco, que representa, que inspira milhares de pessoas ao redor do mundo. É essa resposta que as empresas esperam da gente, né? Não só ser uma boa atleta no palco, mas ser um ótimo ser humano para as pessoas. É, assim, sendo respeitoso com você, mas você é um belo produto. Sou. Para as empresas. Sou. Porque você é um belo produto. Hoje eu vejo isso. Eu tenho muita credibilidade com os meus seguidores. Porque tudo que eu indico e tudo que eu... é o que eu realmente uso. Então, isso fez com que as minhas indicações e as coisas que eu posto foi crescendo organicamente. E aí, cada vez que empresas acreditam em mim, eu dou essa resposta. Ah, tá. Vê que você entrega. Eu dou essa entrega para eles, exatamente. Me fala uma coisa. A Raiane tem mais dificuldade, se é que pode dizer, na construção, no book ou na finalização. Na linha do tempo, quando um atleta se prepara, até gostaria de saber em quantas semanas você precisa para tal. E se você tem mais dificuldade na construção ou na finalização. Tá. Eu vou falar uma coisa que... Imagina que seja na finalização ou não. Estou enganado. Eu vou falar uma coisa aqui que, assim, muitas pessoas vão achar que é mentira. Ah, até já sei a resposta. É verdade. Eu fiz uma pergunta idiota. Eu nunca fiz um off-season na minha vida. Oxi. Eu nunca fiz um booking na minha vida. Eu sou uma atleta que evolui no déficit calórico. Isso é algo inexplicável. A fisiologia, a biologia, isso é algo inexplicável. A nutrição. Eu evoluo, eu consigo ganhar massa muscular estando em déficit calórico. É inacreditável, né? Isso é bullying. Então, assim, para mim, a fase que mais pega é o cutting, né? Que é a finalização ali, que eu preciso perder volume. Então, eu preciso fazer muitos cardios. A dieta é bem apertada. E no off, é pouca comida. É tipo 150 gramas de arroz, pré e pós treino. É isso. Um pouquinho de aveia. Então, a minha maior dificuldade não é no booking. É ali na fase final de preparação mesmo. Então, isso é uma curiosidade. Muitas pessoas, tenho certeza que não vão acreditar. A Ryan está falando asneira. Mas é verdade. O Antônio está de prova. É mais uma complicação para o Antônio, né? Fico pensando. Não dá, né? Não dá para entender. É, já fui proibido aqui de tentar. Não adianta. Porque, realmente... É um caso a ser estudado. A gente brinca que nem a NASA explica, né? Que loucura, né? De você... Não, que legal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico aqui pensando... Um exemplo. Bíceps, né? Musculatura do bíceps. Tem 10 anos que eu não treino bíceps. Ah, para, mano. E o meu bíceps segue intacto do mesmo tamanho de 10 anos atrás. Ela só não é azul. Não é um avatar. O Antônio brinca que a qualquer hora eu vou tirar a máscara aqui e provar que eu não sou um ser humano normal. Mas isso é muito curioso. Porque muitas pessoas... A maioria, né? Acho que 99,9% das pessoas precisam fazer um booking para construir. Para construir, pô. Exatamente. Eu nunca fiz um off-season de ter que comer muito, muito volume de comida para poder evoluir. Eu evoluo em pré-contest. E aí, aproveitando a pergunta que você fez sobre semanas, a gente gosta de fazer uma preparação... Se eu for sair do zero ali, né? Saindo de um off... De uma fase de off-season. Digo assim, off-off, mas não off de comida. Uma fase off de competição. Eu não estou ali com pretensão de competir por enquanto. Então, para eu sair do zero até o campeonato, a gente gosta de fazer com 20 semanas. Esse campeonato tampa, a gente começou a fase do pré-contest com 16 ou 17 semanas. Fizemos a preparação, ganhamos o campeonato. Dei uma semana de descanso, resta, né? Mas eu continuei treinando, fazendo os cardios. Uma semana, assim, que ele falou assim... Amor, você pode comer coisas que você está com vontade, variedade de frutas, variedade de carbo. Mas, claro, né? Sem exagerar muito. E aí, a gente já emendou na preparação do Olímpia. Então, a preparação do Olímpia... O meu período foi quanto tempo? Uma semana só. Ah, uma semana. Uma semana. Tá. Uma semana, assim, de descanso. Para a minha mente também, né? Não, claro. Visto que a minha preparação não é uma preparação fácil. E aí, agora a gente já emendou na preparação do Olímpia. 20 semanas, estou pensando aqui no trabalho do Antônio e de vocês. 20 semanas para que se torne confortável o processo. Por isso que você quer 20. É, exatamente. Porque o seu corpo reage. Exatamente. Antônio é que sabe, mas... Porque a gente já fez preparações com 8 semanas. Tá, e o melhor. Só que é muito sofrido. Então, eu imagino pelo conforto. Então, assim, exatamente. A gente gosta de trabalhar com segurança e preservando toda a minha saúde, preservando as minhas articulações ali, nos treinos, nos cards. Então, a gente prefere fazer uma preparação mais longa, com mais tempo de preparo ali, para não ser tão agressiva. Olha só uma curiosidade que eu tenho. Você, por ser mulher latina, viajando o mundo, já sofreu algum tipo de preconceito? Preconceito, nunca. Nunca sofri preconceito. Pelo contrário. Sempre respeitada e tal. As pessoas admiram, respeitam. Quando a gente vai para os Estados Unidos, lá eles têm uma cultura de admirar corpos. Sim, sim. Valorizar, inclusive. A gente já viajou para a Espanha, para o Equador. Então, todos os lugares que a gente viaja, é sempre... As pessoas admiram, nossa, o seu corpo e tal. Vou te falar uma coisa. Aqui no Brasil, existe mais preconceito do que fora do Brasil. Acredito. Aqui as pessoas meio que olham assim, nossa, muito forte. Ah, não. É demais para mim e tal. Mas fora do Brasil, as pessoas têm um respeito e uma admiração surreal. Então, eu nunca sofri preconceito, assim, o fato de ser latina, ser atleta, de fisiculturismo. Graças a Deus, não passei por essa situação. Ah, eu até anotei aqui. Eu queria, de uma vez por todas, que eu escuto de alguns amigos, pessoas do meio, o que você diria para essas pessoas que estão do outro lado, em relação ao seu aumento de massa muscular, exatamente o que você falou? Esclarece para a gente, vai. Eu queria que a Rayane dissesse isso, porque deve ser um saco. Ela deve ter que explicar isso toda hora. Pô, enche o saco. Mas, para mim, ela já está aqui. Então, eu vou aproveitar. Muitas pessoas que não conhecem o nosso trabalho, viram para o Antônio... Porque isso explica desculpa em você e no Antônio. Exato. Nós dois, né? É. Sempre os dois. É, é. As pessoas viram e falam para o Antônio assim, caraca, Antônio, a Rayane não pode fazer off. A Rayane não pode crescer mais. Aí, ele vira e fala, gente, mas quem falou que a Rayane faz off? É, ela não faz. É que ele já sabe o que vai acontecer, a galera não. Ele já sabe, exatamente. Ele tem um feeling muito, igual eu falei, né? Ele tem um... Ele sabe exatamente o que vai acontecer com o meu físico, da forma que ele vai responder. Então, assim, eu sei que o meu físico, ele assusta um pouco as pessoas, né? Quem olha, principalmente no Instagram, e não me vê ali pessoalmente em cima do palco. Quem olha no Instagram, nossa, muito forte, muito fibrada, muito grande, fora do padrão. Mas isso não me abala... Já me abalou. Imagino que sim, em algum momento, né? Já me abalou, já fiquei bem chateada com esse tipo de comentário. Mas hoje, eu só toco pra frente, não ligo mesmo. O que importa são os resultados que eu entrego em cima do palco, que são ótimos. Todas as vezes que eu subo no palco. Incrível, incrível. É, cada vez mais incrível. Incrível. Então, as pessoas, elas têm que entender que a Wellness, ela não é o melhor glúteo, o melhor quadríceps, o melhor abdômen, a melhor linha de cintura. Ela é um conjunto. Então, a partir do momento que você é uma atleta, seja pequenininha ou seja grande, e que você apresenta um físico harmônico, feminino, em cima do palco, com uma densidade muscular, você é o Wellness. Olha só, Antônio, ajuda aí. É correto dizer que essa categoria, o Wellness, ainda está sendo entendida por todos. Sim. Ainda está em movimento. Ainda. Porque, se você for ver, está passando... Ela está em trânsito. A própria evolução da categoria. Ela está em evolução ainda. Não é uma coisa colocada na mesa já. Não é. Igual a biquíni. Elas não pararam de treinar. Elas estão evoluindo. É. Então, as representantes, as campeãs, elas estão evoluindo. Então, assim, a federação está acompanhando a evolução dessas eventos. O Antônio está falando quem não está ouvindo, se por acaso não ouviu, é que é uma categoria realmente em evolução. Então, ela não é concreta ainda. Então, a pessoa tem que ter um pouco de calma, né? É. O line do Olympia ali, né? O line que a gente fala são top 10 do Olympia. Top 10 do ano de 2021 foi bem diferente do ano de 2022. E vai ser bem diferente esse ano, 2023. Porque as meninas vêm evoluindo a cada preparação, a cada palco. Então, se você comparar o top 10 desse ano com o top 10 de 2021, que foi o primeiro ano da Wellness no Olympia, é muito diferente. E as meninas estão vindo um pouco maiores, um pouco mais musculosas, com mais densidade, com mais detalhamento muscular ali, porque essa é a evolução de quem treina, de quem faz musculação. Se você for olhar você de 10 anos atrás, você não é o mesmo que você é hoje em questão de muscularidade. Então, não tem como a gente comparar um atleta de 2 anos atrás... Não existe mais aquele atleta. Querer que ela seja a mesma desse ano. Então, muitas pessoas estão falando que a Wellness está migrando, está perdendo a mão, que os árbitros estão perdendo a mão. Não é. E não é, gente. É a evolução da categoria. Falta de entendimento. Falta de entendimento. As pessoas, elas precisam entender que a Wellness não é algo engessado. Pelo contrário, ela está em evolução, ela está sendo entendida. Dois anos é muito pouco para ter algo... Pode até ter muitas reclamações até devido a isso. Exato. Então, dois anos é muito pouco para você fixar um padrão. Você não precisa contar, porque o Antônio está com o livro ali fechado, deve ser esse capítulo da gota, né? Mas eu vou roubar o livro dele lá. Mas me fala, a vossa gota foi construída ou... Colocada. Não, não, pera. Eu vou formular melhor, Antônio. Ela é genética. Trabalho genético. Ou o Antônio realmente trabalhou aí com toda a técnica que ele aprendeu e, enfim, tem guardada lá. Não, algumas meninas, né? Tem a característica já de ter a gota ali geneticamente bem formada. É a porção distal, podemos falar assim? Assim, Antônio? É a parte caudal do glúteo ali, né? Caudal. Que é o finalzinho do glúteo ali, onde encontra com o posterior. Isso. Então, às vezes, as meninas aí que estão ouvindo, né? Mas o que é gota e tal? Então, gente, quando você olha a atleta de pose de costas ali, é aquela partezinha final onde ela encontra com o posterior. A minha, 100% trabalho, porque genética, eu não tenho nenhuma pra ter gota, pra ter glúteo. 100% trabalho? 100% trabalho. Se você olhar a foto minha de alguns anos atrás, o meu glúteo era aquele glúteo arredondado, assim, sabe? Sei, sei. E com acúmulo de gordura, uma pele ainda longe do músculo. Mulher brasileira, pode ser? Bundão, né? Bundão. Tinha bunda, vai de glúteo. A bunda grande é genética. Genética. Tá. Agora, o trabalho ali de trazer esse formato pro glúteo é trabalho. Muito trabalho. Tem aí, desde quando a gente migrou pra NPC, a gente vem martelando no posterior e no glúteo praticamente dia sim, dia não. O volume de treino na semana aí. Pô, você falou uma coisa curiosa, acho que todos querem saber também. Tanta coisa pra perguntar. Puxa, que informação você me deu agora. O volume, a tensão pro glúteo, quantas vezes você falou? Eu treino glúteo posterior e umas três, quatro vezes na semana. O posterior... Mas não é sempre assim, depende da fase, da preparação. O bíceps femoral, nós estamos falando do femoral, né? Também imagina que é uma linha muito tênue pra essa perna não passar muito no ponto. Não passar, né? Por exemplo, quadríceps. Eu tenho uma... De lado, especialmente, estou pensando. Geneticamente falando, eu tenho uma facilidade muito maior de desenvolver quadríceps do que de posterior. Então, meu posterior passava reto assim. Chapadão. Posterior e panturrilha era uma coisa só, né? Então, quando a gente começou a trabalhar pra competir, a gente sempre vem dando uma atenção especial ao posterior pra dar uma equilibrada no meu físico também. Então, a gente deu uma destreinada no quadríceps e focamos em trazer o meu físico pra trás. Pra parte posterior ali. O backline pra poder evoluir esse backline. Então, tá sendo um trabalho assim, crucial. De musculação, liberação miofacial, é extremamente importante também. É, um monte de coisa. Alongamento, flexibilidade. Então, não é só o treino. São várias coisinhas que vêm pra somar nessa evolução. Dá pra se divertir no palco do Olímpio? Isso é papo furado. Tem que se divertir. Quando eu ouço isso, eu falo... Ó, eu vou falar a minha experiência, né? Ano passado, eu fiquei muito vislumbrada com tudo. Então, assim, eu acho que quando eu subi ali em cima do palco, eu fiquei tão impressionada de ver aquele público. Mas é pra ficar mesmo? Porque são muitas pessoas. Você tava no topo do mundo mesmo. São milhares de pessoas. Então, eu fiquei meio, digamos assim, uma frase bem chula, né? Eu fiquei meio abesbacada, né? Eu fiquei meio besta ali de ver aquilo tudo. Então, eu creio que esse ano eu vou conseguir aproveitar... O domínio do palco. O domínio do palco. Tá. Exatamente. O domínio do palco. Ano passado, eu fiquei meio assim... Tipo, meio vislumbrada com tudo. Porque foi a minha primeira vez nos Estados Unidos e foi a minha primeira vez no Olímpio. Agora você já sabe o que pensam de você. Agora, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou entrar com... Muitas pessoas elogiaram a minha apresentação no Olímpio, mas eu falaram... Gente, vocês não viram nada pra esse ano. Eu vou entrar muito mais confiante, vou entrar com mais postura de palco. Eu tenho feito também aulas de balé, que foram fundamentais pra minha postura e presença de palco. E a minha desenvoltura, né? Em cima do palco ali. Olha quanta coisa, senhores. Quanta coisa. Não estamos falando da leg extension, não estamos falando só da diep. É muita coisa. E aí, com o balé, além da minha postura de palco ter melhorado muito, melhorou a minha apresentação individual também. Que eu consigo trazer toda a leveza pra esse corpo todo musculoso. Pra essa montanha de músculo. Eu consigo deixar leve como uma pluma em cima do palco. Então, assim, o balé, se tem uma dica que eu queria ter escutado há anos atrás, quando eu comecei, foi faça balé. Meninas que querem competir, que querem apresentar o seu melhor em cima do palco, comecem o quanto antes. Se eu soubesse que seria tão bom pra mim, eu tinha começado há muitos anos atrás. É, eu sempre ouço falar do balé pra várias coisas. Aliás... O Arnold fazia balé, né? É, fazia. E muitos outros. E no caminho contrário, quem não sabe, Baryshinikov agachava com 250 quilos até embaixo. Então, assim, as duas artes se beneficiam, né? Sim. Agora, me fala uma coisa. Em relação à sensualidade da wellness no palco, como é que eu te pergunto isso sem... Tem que ter um pouco de cuidado. De colocar a ensaia justa. Raiane, você já viu erros de exagero? Já. Porque quem tá assistindo a Raiane falar, né? Que é uma especialista, eu imagino que deve ter muito erro, né? De eu passar a linha, né? Sim. É, você precisa ser sexy sem ser vulgar. É. Essa é a palavra, né? E vamos concordar que é difícil, hein? É, muito difícil. Então, você precisa saber o limite da pose ali, principalmente a pose de costas, pra você não ficar muito vulgar, pra não trazer muita exposição do seu corpo, porque os árbitros também despontuam, se você for extremamente... Se você inclinar muito pra frente, então, ali a pose de costas, você tem que tomar muito cuidado. Então, se você não... Não sabia que tinha... Se você não tiver um glúteo gota, você não vai tirar a gota do bolso ali na hora do palco. Ah, não é porque eu vou colocar o tronco lá na frente, tá? É. E isso te despontua e os árbitros não gostam disso, sabe? Os árbitros, tanto nacionais quanto internacionais, eles batem muito nessa tecla, que tem que ter muito cuidado na pose de costas, pra você não ser vulgar, pra você não mostrar além do que você deve mostrar ali. Então, as meninas, né, da wellness, da biquíni, elas precisam treinar muito e bater nessa tecla das poses e do desfile, porque é algo tão importante quanto toda a sua preparação. Se você chegar ali em cima do palco, você pode estar com o físico lindo, todo encaixado, se você não souber mostrar, se você não souber ter uma postura de palco bonita ali, você não vai ganhar o campeonato. E às vezes um atleta que tá com o físico pior do que o seu, por ela ter mais... Pô, tá aí, é. Corre por fora, consegue mostrar, inclusive esconder o que é pior. Esconder pontos fracos, mostrar pontos fortes, então ela vai ganhar de você, mesmo não tendo o shape tão bom quanto o seu. Então, as poses são tão importantes quanto a sua dieta, o seu cardio, o seu treino. É tudo, é um conjunto, né, de coisas. Raiane, pensa pra responder essa, tá? Ai, meu Deus. Olha pros universitários. A Raiane, fogal, Santana. Santana, tem que ter. Não vem tirar o Santana, porque... Vou até beber uma água. Olha só, a Raiane, nesses anos, dentro do esporte, fez mais amigos ou inimigos? Calma, não responde. O que eu quero com essa te provocar? Se é, também como outros mercados, o mundo que você se relaciona com as pessoas, claro, mas a guarda sempre alta se blindando, vocês entenderam, né? Entendi. O cuidado que vocês têm do casal, da empresa, porque vocês são uma empresa, né? Isso que eu queria que você... Nesses anos, né, a gente foi aprendendo muito ao longo dos anos. A gente já quebrou muito a cara com pessoas, com amizades, entre aspas, né? Então, assim, inimigos, a gente não fez. Se a pessoa é nosso inimigo, só ela que sabe. Então, inimizades, a gente não tem. Também não é do nosso feitio, né? Ficar procurando confusões com as pessoas. Pelo contrário, a gente é muito na nossa, muito tranquilo, assim, em questão disso. De não ficar procurando brigas em internet, por causa de hype, por causa disso ou aquilo. Mas amizades também a gente não fez muitas. Foi poucas pessoas aí que começaram com a gente e estão com a gente até hoje. Pelo contrário, nosso ciclo de amizade ali foi só se fechando, né? Porque a partir do momento que você treina, faz dieta, tem uma vida de atleta, você não vai pra festa, você não tem uma vida social tão ativa. Você vai se relacionar com pessoas que têm os valores de vocês, né? Então, exatamente. Então, assim, o nosso ciclo de amizade ficou bem pequeno. São poucas as pessoas que têm esse convívio com a gente e que têm acesso a gente. Quando você é uma pessoa pública, você tem que meio que se blindar, porque vai vir gente de tudo quanto é lado ser seu amigo. Só que, será que as pessoas querem mesmo ser seu amigo? Entendi. Raiane, pinta o cabelo de azul, é tão melhor, né? Aí vai, né? Eu sei, eu sei como é que é. Mas é complicado. Esse meio, existem muitas pessoas ali que querem aproveitar do seu momento, mas que não estão junto com você. Não, então tá saudável, é isso mesmo. É, eu e o Antônio, a gente é muito tranquilo, assim. A gente nunca foi de ficar buscando hype em rede social pra poder ter reconhecimento. Pelo contrário, a gente mora numa cidade super pequena, no interior de Minas. Então, assim, quem conhece a gente, conhece a gente pelo que a gente realmente é. É que o olhar de vocês, vocês estão colocando o canhão de luz lá na frente, né? Exato. Vocês sabem onde vocês querem chegar, então... Independente de quem vier de fora, assim, nada vai atrapalhar. A gente sabe onde a gente quer chegar. Vocês estão muito blindados. E a gente... Exatamente, muito blindados. E comentando sobre isso, eu queria saber, é possível planejar a carreira? Eu acho que vocês estão fazendo exatamente isso, né? Exatamente. Porque não é fácil, né? Eu vou te falar uma coisa que a gente foi muito assertivo nas escolhas de campeonatos que a gente competiu até hoje. Eu falo a gente, né? Ah, escolha, né? Porque... É, sempre nós dois, nós dois. Então, assim, você escolher com sabedoria qual campeonato você vai competir. Então, isso é um planejamento. A gente virou no início do ano. Fui convidada pro Arnold Ohio. Né? Que, assim, pra mim foi um choque muito grande. Eu nem imaginava que eu ia ser convidada. E são dez atletas só, né? Lá é convite. Então, eu tava lá nessa lista e a gente falou assim, vamos no Arnold. Dependendo do resultado que for, a gente planeja um outro campeonato. Caso você não ganhe no Arnold, a gente vai em outro pra você ganhar. E pronto. E aí é só a Olimpia. Não tinha outra opção. A gente foi no Tampa pra ganhar o Tampa. Casão metido esse aqui, viu? Os meus... Não, eu tô me enchendo o saco. É do cacete. Não tem isso. É. O pessoal da Integral, do marketing, né? Do esporte marketing, falou assim, Rai, você tem alguma outra opção de algum outro campeonato? Porque eu falei que eu queria ir no Tampa, né? Estratégicamente pensando também. Depois eu vou até falar, dar uma passada nisso. Eu falei, não, não tem plano B. Eu vou no Tampa e vou ganhar o Tampa. A partir do primeiro dia de preparação, desde o primeiro dia, eu acreditei o tempo todo que eu ia ganhar. E a gente joga pro universo e... Se colapsa a onda e etc. Exatamente. E você chama pra você aquilo que você joga pro universo. Então, desde o primeiro momento que eu comecei a preparação pro Tampa, eu não pensei em outra coisa, a não ser eu recebendo a premiação de primeiro lugar. E até falar... As coisas... Tudo tava preparado. Então, assim, a minha carreira como atleta é muito planejada. Planejada. Muito, total. Ano que vem a gente já tem os shows que a gente quer fazer, já estamos planejando. Porque se você não tiver planejamento... Perde-se muita energia. Você se perde... Perde. Você se perde nas suas preparações, você se perde no que você vai fazer, no seu off, no seu cutting. Então, assim, se você quer ser um atleta com êxito, você precisa planejar o seu ano ali, na sua temporada. Que passa rápido. Exato. Passa muito rápido. Outra série justa. Super difícil que eu vou te perguntar. Essa não tem nem resposta, mas tem que se vire. Palco do Olympia e palco do Arnold. Eu sei que são coisas distintas, maravilhosas. Mas, quem está te assistindo, o que você diria? Que tipo de emoção você sente um e no outro? O Olympia é o topo do mundo. Então, assim, não tem como você falar que o palco do Olympia... É o palco do Olympia, é o palco do Olympia. É assim, ele já fala por si só. É um campeonato que está ali, pessoas do mundo inteiro viajam para estar ali na plateia torcendo por você, vendo você, pedindo autógrafo. Mas o palco do Olympia, ano passado, eu estava com 38 atletas na Wellness. E você tem noção que a primeira vez minha nos Estados Unidos, a primeira vez no Olympia, eu fui chamada no top 5. Estava ali do lado das melhores do mundo, atletas que já estão... Passei até na frente de atletas que já estão há muito mais tempo no esporte do que eu. Então, assim, foi muito grandioso isso para mim. Estar ali foi muito emocionante. Então, por isso que eu falei que eu fiquei um pouco vislumbrada com tudo isso. Esse ano eu tenho certeza que eu vou aproveitar muito mais e tirar o supra-sumo do Olympia. Mas o palco do Arnold é o glamour. É muito glamouroso você estar ali. E você está ali como convidada especial. Que atleta profissional que não quer ser convidada para um campeonato e o Arnold está numa distância... O Arnold Schwarzenegger está assim, nessa distância que você está de mim. Então é muito emocionante. Olha, sabe o que é, senhores? Enquanto a Rainer toma uma água aqui... Eu já falei isso de manhã, eu vou falar de novo. E quem me conhece sabe que aqui não tem hype. Olha só o que eu realmente penso. Quem não me conhece, me siga lá no Instagram. Marcelo Kim Underline. E se inscreva no canal, senão ela vai embora. Eu estou diante aqui, já falei isso de manhã para ela. Eu estou diante aqui de uma pessoa, de um atleta, que muito em breve... Você é melhor do mundo. Puta, mulher é impossível. Eu não tenho dúvida disso. Não é? Então, você chegou onde eu queria, eu ia dar uma voltinha, mas você já... Bom, estuda a porta, né? Nossa, Antônio. Olha só. Então tá, você sente a mesma coisa, claro, né? Sinto. E o Antônio nem se fala. Isso está no ar, né? É você. Você emana isso, assim. O casal emana isso. Eu não tenho dúvidas disso. Então, agora eu queria na sua parte egóica e mental. Vem comigo aqui. As meninas que estão te assistindo, que a gente admira e tal. Como? Porque assim, aí eu venho no Meteorica lá que eu brinquei com você. Não é fácil fazer o processo de gestório disso tudo que está acontecendo na sua vida. Não é fácil. Você tem que ter um mindset muito preparado para isso. Não é fácil. Então, a pergunta seria... Como o casal se prepara para isso? Porque não é só, Raiane. É o casal. E esse sol brilhando para vocês, pelo talento, pela força, pela conquista, pela frequência, pela sequência, como que é o dia a dia? É exatamente como você explicou? Um casal mais hermético, mais fechado, pé no chão. Toda hora revendo processos para não se deslumbrar. Ah, porque o mundo te convida para se deslumbrar. Com certeza. É assim que você faz? Muitas pessoas se perdem nessa questão de deslumbrar muitas coisas e andar nas nuvens. É porque você ser idolatrada, assim, por uma audiência mundial, porra. Pessoas no mundo inteiro, nossa, Raios, você é minha proteção de tela no celular. Pessoas que nunca me viram na vida, né? Já tem esse carinho e esse reconhecimento aí. Então, assim, se eu falar que foi rápido, eu estaria mentindo. Sabemos que não. Porque, desde, hoje eu estou colhendo os frutos, né? Eu e o Antônio, a gente está colhendo os frutos. Daquilo que a gente começou há 10 anos atrás. Então, assim, o que eu falo muito para as pessoas que me acompanham, não pense no tempo que vai demorar para você conquistar algo. Pense no seu objetivo. Porque se você for pensar no tempo, você vai se perder, você vai desanimar. Se eu pensasse, nossa, só daqui 10 anos que eu vou estar no Olímpico, Ah, então, não, é muito tempo. Eu nem sei se eu vou estar viva daqui 10 anos. Então, o caminho, o percurso até você chegar no seu objetivo é o que constrói você. É o que constrói a pessoa que você é, a atleta que você é. São os caminhos fora do palco ali, né? Mas, espera aí, deixa eu te humanizar um pouco. Senhores, é que vocês não estão vendo ela pessoalmente. Ela é azul. Me fala uma coisa aqui. Tem dia que você não quer treinar. Tem. Viu? Tem. Ela é de verdade. Não, eu sou de verdade. Não é todo dia. Não é todo dia. A gente acorda, nossa, hoje eu estou 100%. Aí vai o chato do Antônio. Principalmente em finalização, tem dia que eu acordo muito cansada, sem vontade de subir na bike, de subir na escada, de fazer um cardio, de entregar o meu 100% no treino. Tem treino que vai ser 80%. E tem treino que vai ser 100%. E tem treino que vai ser 100%. E está tudo bem. Claro, claro. Se você se bitolar que todos os treinos tem que ser 1000%, você surta. O gol, eu vejo muitas pessoas aí se perdendo nisso. É outra linha tênue, surtar. Vai ter treino que você vai dar 80%. E vai ter treino que você vai dar 100%. E está tudo bem. E isso não te faz uma pessoa pior. Isso não te faz uma atleta inferior a outras atletas. A gente tem os nossos dias. A gente vai ter dia que a gente está muito bem. Vai ter dia que a gente não está tão legal. Vai ter dia que a gente senta na mesa e adora comer aquela alface com aquela tilapia. Vai ter dia que a gente olha para a tilapia. A tilapia olha para a gente. Caraca, eu vou ter que comer isso aqui mesmo. Você de novo. E se você quer ser um atleta de alto rendimento, né? Um atleta de ponta. Você vai ter que fazer tudo, todos os dias, tudo igual. Por muito tempo. Mesmo não estando com vontade. Explica para todos o capítulo. O Gota são 28 aulas, mas linha de cintura. Dá para você falar um pouquinho sobre isso? É algo que está sendo... Esse controle, isso que se fala muito. O que o Antônio diz sobre isso? Porque neste momento é o controle o tempo todo. Estou correto? Correto. Dando risada, super sensual. Sorrindo, feliz, mostrando melhor, escondendo o pior. Todos estão olhando nervosismo. Estou disfarçando um monte de coisa. Mas vamos falar da linha de cintura. E olha que hoje, atualmente, no Tampa, né? Minha linha de cintura está bem menor do que no Olimp. A gente conseguiu melhorar muito. Mas é um ponto a ser dito, não? É, com certeza. Não, não estou falando do seu melhoral, não. Estou falando para todos. Para essa categoria, para todas as meninas. Para biquíni, para wellness. Sim, sim. É um ponto nervoso. É algo que os árbitros estão cobrando muito, né? Linha de cintura aí. E eles estão observando quando você faz as poses, se você consegue controlar a sua cintura ou não. Na transição? Na transição. Ah, poxa. Então, isso é... É quase desumano, né, meu? Você controlar a sua respiração para ela ser uma respiração diafragmática e não uma respiração do abdômen. Ela tem que ser uma respiração daqui, ó. É essa parte do seu corpo que vai subir e descer. Se você soltar o umbigo, despontuada, já perdeu pontos ali. Então, assim, o que eu faço, né? É, senhores. O que eu faço e o Rayane faço para melhorar a minha linha de cintura? LPF, né? Os exercícios hipopressivos. Tá. Bracing, que é o fato de você fortalecer o seu transverso, né? Que é um músculo aí interno. Não é visível aos nossos olhos. Ele fica por baixo do reto abdominal. Fortalecer, porque o bracing, ele funciona como um cinturão. Então, a partir do momento que você tem um bracing forte, ele puxa o seu abdômen para dentro. E isso é muito importante na hora das poses. E um controle abdominal... Senão ele estaria dilatado, certo? Exatamente. Só para a galera entender. A gente que treina pesado, né? Nós, meninas, que treinamos pesado, fazemos agachamento, leg 45, stiff, terra. Esses exercícios que têm uma pressão abdominal maior... A parede. Se você não tiver o bracing, um transverso forte... Esse cinturão que ela explicou. O seu abdômen, ele vai cada vez dilatando. E aí, você perde a sua linha de cintura, dá aquele aspecto bem quadradinho, sabe? A gente fala até cintura de geladeira. Isso. Que ela é totalmente sem curva. Então, o que eu faço? São esses três pilares, né? Controlar o meu abdômen na hora do treino, bracing e LPF. Inclusive, um beijo aí para o meu professor de LPF. Tenho uma professora... Tenho um profissional, uma profissional que cuida disso, a Karina Onge. É a mesma professora da Fran. A mesma professora da Isa Piscine também, que é a... Ah, então atende uma galera, né? Ela é muito boa. Eu tenho assim... Precisa, precisa. Precisa. Se você quer... Não. Não é luxo. É um investimento fundamental para as meninas aí que treinam pesado e querem competir. Você precisa ter esse controle abdominal em cima do palco. Senão, você não consegue segurar, porque é muita coisa ali. É o nervosismo, é a cobrança, é a adrenalina altíssima ali em cima do palco. A adrenalina é... Porra, como é isso? Então, assim, é muita coisa para você pensar ali. Então, se você não tiver esse treino, esse músculo treinado para ficar completamente... Automatizado, inclusive, né? Automatizado. Automatizado. Você não consegue segurar e aí você vai soltar. Você pode até posar e conseguir segurar, mas na hora da transição você vai soltar. Ryan, dorme na noite anterior? Consigo dormir bem. Nossa, azul com força. Não é ele. Porra. É ele que fica... Alguém tem que não dormir, né, meu? Um mês antes ele começa com a insônia. Nossa, eu não dormiria. Não, se deixar eu durmo até a hora do campeonato. Nossa, meu. Eu sou muito tranquila. Eu... Você está falando aí que eu sou azul. Atleta, atleta. Eu sou assim... Me bota para passar fome, me bota para passar sede. Eu estou na paz. Mas quem fica nervoso é ele ao invés de mim. Alguém. Ele fica bravo de eu não ficar nervoso. Olha a recorde. Ele fala assim, mas eu te boto para passar fome e você não fica nervoso, você não briga com ninguém. Mas essa sou eu. Eu estou passando fome. Às vezes eu treino lá em jejum com zero carbo e treino morrendo de rir, fazendo piada. Então, assim, é algo muito incomum de você ver. Porque geralmente quando o atleta passa fome, ele fica mal-humorado, mais fechado, assim. Então, se eu estiver num momento ali do ápice da minha braveza, eu vou ficar calada. Eu não brigo com ninguém. E, assim, o Antônio está aqui de prova para falar isso. Ele vive 24 horas comigo. Não tem estresse. O meu cortisol acho que é abaixo de zero, assim. Você é anormal geral. Sou. Está louco, meu. De mulher, não precisa nem ser atleta. Já tem alguma coisa errada, né? Que louco, né? Sou muito. Dormi antes. Muito de boa. Durmo tranquilamente. Eu acho que eu durmo até mais do que eu... Porque se não tivesse despertador, eu não conseguiria levantar para fazer meu aege. De tanto sono que eu tenho. Eu durmo muito tranquilo. Como a Rayane faz... Aí é totalmente Antônio, né? Como que você faz para trabalhar o glúteo total? Não estou falando só da gota. E não acionar muito o quadríceps. Técnicas by Antônio, né? Técnicas, consciência corporal, né? Isso é muito importante. Conexão cérebro e músculo. É um erro, né? A gente estava até falando isso no treino hoje com a Fran, que a preparação para o treino, ela começa no dia anterior, né? Você... Ah, você já vai mentalizando. Mentaliza o seu treino. Amanhã eu vou treinar posterior, glúteo, o que seja. E aí você precisa ter uma conexão com você mesmo, né? Ali antes do treino. Se preparar. Sair de casa, tipo, hoje eu vou dar o meu melhor treino. Hoje eu quero dar o meu melhor durante o treino. E ter essa consciência corporal, né? Porque isso não é da noite para o dia. Funciona. Isso leva anos para você criar essa consciência, né? Eu quero treinar glúteo. Então, hoje eu vou conectar, colocar um fiozinho, né? Do cérebro até o glúteo e todos os exercícios você tem que... Bom dia, glúteo. Hoje nós vamos treinar. Já vai avisando, né? Uma coisa muito importante também é a pré-ativação dos músculos que você vai treinar ali. É super importante. Então, se você vai treinar glúteo, faz uma pré-ativação de glúteo. Uma finalizaçãozinha, né? Para você acordar ele e falar assim, ó. Hoje você vai ser treinado. E mobilidade e flexibilidade também ajudam muito. Porque às vezes você está com um pontozinho ali de gatilho que está atrapalhando essa conexão. Então, aí é um trabalho de flexibilidade, mobilidade e um trabalho com fisioterapeuta também é muito importante. Olha, você contando assim de maneira detalhada, a galera é fantástico, né? Foi assim que eu consegui evoluir o meu glúteo. Então, não esconda o jogo. É um livro aberto que eu estou falando de tudo que eu fiz até hoje para construir o corpo que eu tenho. Então, é isso. É um trabalho ali de pequenas coisinhas somadas todos os dias que constrói um físico de um atleta. Ou um físico bonito. Às vezes a pessoa não quer ser atleta, mas quer ter um glúteo bonito ali. Então, você vai precisar fazer essas coisas. Mobilidade, flexibilidade, um trabalho com fisioterapeuta que é extremamente importante. Pelo menos aí uma vez no mês, né? Para quem não é atleta, é muito importante fazer esse trabalho. Porque se você tem um ponto ali que está te atrapalhando na conexão daquele músculo, você não vai conseguir direcionar a sua força para ele. Então, eu já passei por situações assim, né? Fora a lesão. Exatamente. O risco de lesão é muito maior. Então, eu já passei, já aconteceu comigo de, ah, um treino de glúteo. Nossa, mas eu estou sentindo muito a minha lombar. Hoje eu não estou sentindo nada do glúteo. Então, é... Corri na fisioterapeuta e ela deu um jeito aí. Fez uma liberação, tinha um pontozinho bem chatinho na lombar. E aí, a vida volta ao normal. A Ana, é tronco, ombro, cabeça de ombro, o X da questão. Para você ter uma facilidade de aumento de volume, quais cuidados que você tem na hora que eu te vejo no palco para ver, para ver esse X, para... Você aumenta muito a cabeça de ombro de maneira incontrolável, tem que tomar cuidado. Ou você já usa isso de maneira sinergética dos outros movimentos e também como bíceps, você não dá muita tensão ou cabeça de ombro, sim. O meu braço, né, na circunferência, assim, bíceps e tríceps sempre foi muito grande. Então, a gente precisou trabalhar muito cabeça de ombro. Tá. Sem crescer o trapézio. Então, isso é um ponto... É, toda vez que eu levanto o encolhedor da escápula aqui é o trapézio, né? Então, assim... Então, ele vai trabalhar. É o elevador da escápula, né? A gente teve que tomar muito cuidado com o desenvolvimento do meu ombro... Difícil, difícil. Sem desenvolver o meu trapézio. Muito difícil. Então, quando eu vou posar também, eu evito de fazer isso. Eu poso meio que jogando a força toda aqui, ó, na cabeça do ombro. Pra formar aquele V-taper bonito. Então, zero estímulo em braço, zero estímulo em trapézio, só trabalhando cabeça de ombro, elevação lateral, muitas, de todos os ângulos, assim, a gente fez muita elevação lateral. Desenvolvimento, eu quase não faço. Ou nada, zero. Porque o desenvolvimento, ele acaba pegando muito... Pega o braço, pega o trapézio... Ah, sim, porque ele é o tinefético de movimento, vai pegar, lógico, né? Deixa bem isolado, né? E as elevações? É, elevações. Frontal, posterior de ombro, eu treino também, e porção lateral. É, o posterior é importante, né? É, muito. Quando você posa na pose de costas ali, que você tira o cabelo... E a negligência de muita gente, né, Antônio? Inclusive do homem. É muito importante. E deixa o seu backline, ele completa o seu backline ali, né? Porque na NPC, você não pode tirar o cabelo, você posa com o cabelo nas costas. Então, o que fica sobrando aqui das suas costas, é só o seu posterior de ombro, que fica a mostra. Ah, tá, é o que eu vejo, né? É o que você vê, de parte superior, né? De parte inferior, você vê. Glúteo, posterior, panturrilha. É um pacote, né, de costas ali, tem que estar tudo harmônico, imperfeito. Não parece que é o seu caso, mas vou perguntar. Em relação à água no final, na região do glúteo, imagino que no lombar, você tem algum caso pra contar desse no passado? Já tá superado esse pouquinho de água que fica? A gente, a cada preparação, tá melhorando. Isso aí, no último, no tampo agora, né? Ficou zero água em glúteo, posterior. No pandeiro, né? Só que você tem que ter um cuidado, e aí já é com o Antônio essa missão. Sim, super técnico. De tirar a água sem fibrar. Porque a partir do momento que você tira a água, o músculo cola na pele e aí fibra. E na Wellness não pode fibrar. Não pode fibrar. Então aí a missão é dele, eu jogo nos peitos dele. Aliás, isso realmente, senhores, quem não conhece, eu não diria que é impossível, porque alguém faz, né? Ele faz, mas é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Especialmente quando o atleta é azul. É o feeling. É o feeling que a gente tá falando aqui, né? Então esse feeling que ele tem com o meu físico é surreal. E dessa última preparação, a gente sempre ficava, né? Uma águazinha assim na lombar. Então, por isso que eu pergunto. No posterior e no glúteo. Mas a cada preparação, isso tá melhorando. E no tampo agora ficou assim. Sabe quando a pele cola ali na lombar? A pele colou, não ficou nada de água. Nada. Foi incrível. Que acerto, né? Que acerto. Eu acho que esse é o termômetro mais, sei lá, mais preciso, né? Onde segura mais água, né? É. É no meu físico, né? O Antônio tá falando que o físico da Rayane é o lugar que segura mais água é lombar e posterior e glúteo. Então quando essa aguinha saiu, tô pronta. 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 Ô Rayane, muitas pessoas amigas e perguntam, contraceptivo pra mulher, né? As pílulas, etc e tal. Ah, o que eu posso te perguntar sobre isso? Puxa, a saúde da mulher, né? Essa parte. O que você... Os cuidados que ela deveria tomar, essa mulher atleta, né? Ó, eu não sou nenhuma especialista pra falar disso. Mas é difícil, não? É muito difícil, o método contraceptivo, ele vai contra o alto rendimento. Então são duas forças. Uma puxando pra um lado e a outra puxando pro outro. Isso. Então a partir do momento que você quer ser um atleta de alto rendimento, você provavelmente vai ter que abrir mão desse método contraceptivo. É. E aí vai da escolha da mulher com o acompanhamento do médico, da confiança dela ali. O que é um Dio, Dio de Cobre, lá, lá, lá. Tem mulher que utiliza Dio, Dio de Mirena, Dio de Cobre. Às vezes tem mulheres que utilizam até anticoncepcionais. Mas isso aí é muito individual. É particular. Cada pessoa responde a um certo jeito. Eu não me dei bem com o anticoncepcional. Então o método contraceptivo, vindo de anticoncepcional, pra mim não funcionou. Então isso é muito individual. Tem atleta, eu conheço atletas que competem, não no profissional, mas no amador, que usam métodos contraceptivos e conseguem apresentar um físico muito bom no palco. No meu caso, não deu certo. Então isso é muito individual e é uma coisa que precisa ser muito estudada, sabe? Muito avaliada com o médico da sua confiança. O seu ginecologista. Porque isso é muito individual mesmo. E aí eu falar algo aqui assim, as pessoas podem tomar como verdade. Então sempre procurem a ajuda de um profissional, a orientação de um profissional, pra você não fazer besteira também, né? É. É pessoal, é individual e pior ainda, parece que a mulher é atleta. Exato. Porque é outro mecanismo. Dia da pintura. O fato da pintura é toda uma preparação. A preparação pra pintura é algo muito engraçado, que você tem que esfoliar a sua pele, né? Preparar a pele ali. Começar a preparar a pele uns três dias antes. Eu jurado, vê se tá correto aí pra quem fala preparar a pele. Eu jurado que tô aqui embaixo, assistindo aqui o palco. Eu vou ver a qualidade de cada atleta. E esta pele vai me dizer muitas coisas desse atleta, certo? Sim. Por isso você falou esfoliar a pele, todo o cuidado antes da pintura. Sim. Além da atleta, a gente tá falando da wellness, da biquíni aí, a atleta tem que ter uma pele boa, né? Isso é muito avaliado aí na arbitragem. Uma pele que não seja, que seja lisinha, sem espinhas, coisas desse tipo. E aí, além disso, né? Da sua pele ter que ser uma pele boa, uma pele bem cuidada, você precisa esfoliar a sua pele pra poder a tinta aderir. E você não pode usar nenhum tipo de hidratante, desodorante. Acreditem, pessoal, a gente compete... Olha, essa é nova pra mim. A gente compete sem desodorante. Se você jogar um desodorante ali, a tinta fica verde. Acontece alguma reação ali nos componentes que você fica verde debaixo do braço. Perfume, creme hidratante, não pode passar. Você pode passar o desodorante nos dois dias antes, né, do campeonato, antes de você pintar. Então, geralmente, eu pinto, faço uma mão um dia antes e uma mão no dia do campeonato. Então, a partir do momento que eu passei essa uma mão de tinta, primeira mão, eu já não posso usar desodorante. Então, pro atleta não manchar, não ficar manchado, ele tem que competir, zero perfume. Só o cheirinho da tinta mesmo. Mas, por incrível que pareça, não dá mau cheiro. Acredita nisso? Acredito, porque você é azul. Mas, assim, tem toda uma preparação. Ela deve ter alguma coisa, né, na tinta. É, provavelmente, porque não dá mau cheiro. Mas, assim, às vezes a cidade que o atleta compete está muito calor e acaba suando, né, debaixo do braço e a tinta vai escorrendo. Parece bobagem do que a gente está brincando aqui, mas é uma informação legal que ela está contando toda. É legal saber isso, né? Porque as pessoas falam isso. Tem muitas pessoas que não sabem, né? É legal você contar tudo isso. A IFB Pro, Natália Coelho. Vamos com tudo. Obrigada, Natália. Miss Olimpia. Miss Olimpia. Não é fraco, não. Olha só. Outra brasileira aí que esse ano vai estar incrível. Mais uma. Mais um título Olimpia pro Brasil. Não tenho dúvidas. A Natália é linda demais. Uma grande inspiração pra mim. Mesmo sendo de categorias diferentes, ela tem uma história de vida muito bonita. E ano passado, quando ela venceu, eu tava lá na arquibancada torcendo demais pra ela. Fiquei muito feliz com o resultado dela. Então, Nat, tamo junto esse ano em Orlando. Isso que você acabou de falar e da sua história, não é possível fazer tudo isso se não tiver amor àquilo que faz. Não é possível. Ou com grana, ou com premiação, ou com sei lá, qualquer outra... Você tem que amar muito o processo. Não tem jeito. Porque é muito longo. Quando você tá no Amador, muitas pessoas me perguntavam, né? Hoje, a gente, nos campeonatos profissionais, a gente ganha uma premiação em dinheiro. Mas no Amador, é uma bolsa de suplementos e um troféu. Ou uma medalha. Então, as pessoas perguntavam, Rainy, mas você ganhou lá, mas você ganhou dinheiro? Falei, não, gente. Não ganha dinheiro no Amador. Ah, mas como assim? E todo esse sofrimento que você passou? Esse investimento que você fez? E assim, pra eu explicar isso pras pessoas que não vivem o esporte, é muito complicado. A gente tem que fazer... Aí, é uma frase clichê. Ah, você faz por amor. Mas quem tá de fora não vai entender. Então, assim, só quem vive a parada ali, quem tá inserido no esporte, que vai entender que o atleta, ele sobe no palco não por dinheiro, por amor. E os atletas que sobem por dinheiro e que sobem por hype, eles não duram muito tempo no esporte. Verdade. É um pico... É um pico... Ele fica pouco tempo. Ele cresce muito e cai. Entendeu? Ele não fica por muito tempo. Então, hoje, um atleta, você vê um atleta que tá 10 anos no esporte, ele já passou por muita coisa e ele não faz aquilo ali por hype. Nem por dinheiro nenhum. Eu falo que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague a sensação que é de você subir no palco e concretizar o trabalho de anos ali. Porque foi essa a sensação que eu tive quando eu subi no Olímpia. É todo o trabalho de anos sendo concretizado e coroado naquele palco. Mesmo que eu não tenha ganhado. Mas, caraca, eu consegui. Não, o palco pisou no palco. Eu consegui chegar no topo do mundo. Então, isso pra mim e pro Antônio, que é a pessoa que tá do meu lado desde o começo... É um valor. Isso pra gente é algo impagável. Mesmo que eu não tivesse ficado no top 10. Mas eu ter pisado no palco do Olímpia e ter as minhas fotos ali com aquela estampa, com aquele fundo do Olímpia, ter os melhores árbitros do mundo olhando pra mim, me avaliando... Poxa, zerei a vida. Verdade. Eu falo que o palco do Olímpia é exatamente isso. É a concretização do topo do esporte, do topo do bodybuilding. E o atleta que tá ali no topo do bodybuilding, ele merece todo o reconhecimento. É, porque foi um caminho muito solitário. O bodybuilding é um esporte muito solitário. Então, é você contra você todos os dias ali. Você tem que vencer a si mesmo, você tem que vencer os seus fantasmas internos, você tem que vencer os seus medos, as suas dificuldades. Tudo pra estar ali naquele dia, sorrindo e apresentar o seu melhor em cima do palco. É, tem um ditado antigo que diz que você é o mármore e o escutor ao mesmo tempo. É você mesmo se lapidando. Agora, me fala uma coisa. Se o seu telefone toca, pedindo... Quando eu falo o seu, é o seu do Antônio. Pedindo palestras ou empresas, ou sobre o segmento, ou sobre treino, ou sobre motivação, ou sobre finalização, como é que está o casal hoje em relação a essa prestação de serviço? Não sei se vocês têm tempo pra isso, se vocês fazem isso, se o telefone toca, como é que está nesse aspecto? Você topa? Vocês estão topando? Estão com tempo pra isso? A gente tem a nossa rotina, mas como o trabalho do Antônio é online, então assim, a gente tem uma flexibilidade maior de agenda. Depende do projeto, né? Depende do projeto, depende de onde é e depende da agenda nossa como está. Claro. Igual, esse final de semana, a gente está indo pra Porto Velho, em Rondônia, fazer um workshop ou seminário, seminário, né? Um congresso. É, um congresso. Então, assim, mas esse congresso já está agendado desde o início do ano. Então, é importante que se a pessoa tem interesse nos nossos serviços, na nossa prestação de serviço, ela fale com antecedência. Até pra não conflitar com outros compromissos que a gente tem. Porque apesar do trabalho ser online, a gente tem os outros compromissos de rotina mesmo, de trabalho. Igual, tô aqui em São Paulo, né? Trabalhando. A gente veio aqui pra trabalhar. Mas se a gente tá aberto, a gente topa, sim, só avisar com antecedência. E é muito interessante poder passar isso pras pessoas, né? Pra pessoas que gostam e admiram o nosso trabalho. A gente poder compartilhar todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem com pessoas, que às vezes um treinador, um nutricionista que tá começando agora, nesse nicho aí que só tá crescendo cada vez mais, né? Que é o bodybuilding. A gente poder compartilhar toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência que a gente viveu todos esses anos no esporte. Então, assim, quiser a gente, há anos atrás, poder ter uma palestra de uma pessoa que já tava há 10 anos no esporte. Ou 12, 15 anos no esporte. Então, é uma oportunidade muito interessante, né? Você tá ali com, no caso do Antônio, um dos melhores treinadores do mundo, porque a partir do momento que uma atleta dele tá no topo do mundo, ele é considerado um dos melhores treinadores do mundo. Nesse caso, não dá pra ter dúvida. Não tem dúvidas. Então, assim, os treinadores, os coaches que estão começando agora e querem trabalhar com o fisiculturismo feminino, nada melhor do que um coach que tá ali há anos tendo ótimos resultados. Sabe exatamente a caloria do negócio, como é que é. Exato. Qual é a importância, sem ser piegas, de uma integral médica coroando o projeto de vocês, né? É uma realização. Eu sei que é muito forte isso, mas tanto pro Antônio quanto pra você, né? Pra Aiane, como se deu isso e o quanto grato vocês são em relação à viabilitação dos projetos, né? Imagino que é muito importante isso, né? Sim. Uma coisa é você ter vontade de competir um campeonato. Outra coisa é você ter o apoio 100% pra competir um campeonato. Então, assim, a integral, ela viabilizou muitas coisas na minha vida como atleta profissional. E eu sou extremamente grata à empresa, a todas as pessoas que acreditaram, a todas as pessoas que trabalham pra concretização desse sonho. Porque pra gente tá ali no palco, representando a integral médica, existem um time atrás da gente pra poder fazer com que tudo saia perfeito naquele dia. Então, assim, hoje eu ser uma atleta... ser da integral sempre foi um sonho pra mim. Tanto que quando a gente recebeu propostas de outras empresas, o Antônio falou assim, ah não, amor, a nossa hora na integral vai chegar, eu tenho certeza. Porque realmente era um grande sonho. E no meu primeiro campeonato, lá em 2014, quando eu tirei a foto do meu físico, né, tinha uma logo da integral atrás. Então, parece até que já tava escrito, né. E hoje, assim, tá na integral médica... E eu fui pega de surpresa, quando eu fui ser contratada, foi quando eu peguei a minha primeira vaga pro Olímpia, no Rio de Janeiro. Eu desci do palco e aí já me chamaram pra lá pro estande da integral e me fizeram o convite ali ao vivo. Você quer ser um atleta integral médica? Então imagina, eu com a vaga do Olímpia e uma atleta patrocinada pela integral médica, que é aí hoje patrocinadora oficial do Mr. Olímpia. Foi um choque, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava de alegria, ou se eu desabava de chorar. Então foi muito top. Fico pensando na sua carreira e tudo que tem acontecido na sua vida, conforme essas coisas vão aparecendo, realmente, você tem que estar... Ninguém tá preparado, preparado, mas muito próximo disso, senão você se perde. É muita informação, é muita coisa que você não tem tempo hábil de fazer o processo de gestório daquilo tudo e performar e dar uma boa resposta e ir à frente. Então é por isso que você tem que ser muito blindado nessas questões aí, pra não sair da casinha, né? Então, assim, se você olha a Rayane hoje e a Rayane de 10 anos atrás, eu tenho a mesma humildade que eu tinha de 10 anos atrás. Então, deixa eu entrar nisso. Sabia que eu já fiz rifa pra participar de campeonato? Ah, você chegou a esse ponto. Já fiz rifa, porque eu não tinha condições de competir, o Sul-Americano, o Mundial. E aí eu falei assim, mas eu quero muito. É um sonho pra mim ter a classificação pro Sul-Americano, ter a classificação pro Mundial. Então, assim, eu economizei tudo que a gente podia economizar. Fizemos rifas e fomos com esse dinheiro de rifa. Então, assim, todas as dificuldades que eu já passei, eu sabia que tava me preparando pra algo muito grandioso. E hoje eu tá na Integral Médica, pra mim é a realização e a concretização de todo um trabalho que é feito por anos, né? Eu não comecei um ano atrás. Não, sim, claro. Então, são muitos anos de trajetória pra hoje tá colhendo o que eu tô colhendo. Ainda, eu não te perguntei, fica à vontade pra responder. Julia, sobe um pouco a temperatura. Então, onde vem esse seu familiar, essa sua estrutura, assim? Parece realmente muito centrada. Como que é, se você quiser falar da família, quem são vocês? Não, eu até adoro falar sobre esse assunto. Meus pais, meu pai principalmente, né? Mas os dois são meus fãs, mas o meu pai, ele é fanático. E pensa num fã número um. É o meu pai. É bonito de ver. Que legal. E desde o primeiro dia, né? No meu primeiro campeonato, quando eu falei que eu queria competir, que eu queria ser atleta. De primeira, assim, eles ficaram um pouco resistentes, ficaram um pouco inseguros, porque era tudo muito novo. Imagina, só há 10 anos atrás. Era tudo muito novo. O esporte não era esse boom que é hoje. É donde? Então, era... Eles falaram assim, ah, minha filha, se é o seu sonho, faz. A gente vai estar sempre aqui te apoiando. E até hoje, todos os campeonatos que dá pra ir, eles vão. Se for aqui no Brasil, eles vão. Que legal. Torcem, assim, verdadeiramente por mim. E eu tenho uma base familiar muito boa pra ser a pessoa que eu sou hoje. Então, todos os ensinamentos que os meus pais... A forma como eles me criaram, a forma como eles me educaram. A gente é de família humilde e nada foi fácil pra gente. Então, hoje, ter eles me apoiando integralmente nesse projeto de vida, né? É muito legal. É assim, eu fico até emocionada de falar... Claro, lógico, família. Porque ter o apoio deles, pra mim, é o meu maior troféu. Eu posso até não ganhar o campeonato, mas só de eu ter o apoio da minha família... E todo o suporte que eles me dão emocional pra isso... Pra mim, é o que vale. Porque seria muito mais difícil se eu não tivesse o apoio deles. É. Eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou... Se eu não tivesse o apoio integral da minha família desde o começo. É importante, né? Muito. Total. E eu sou muito família. Eu, assim, faço questão de ver eles todos os dias, toda semana. Às vezes não dá pra eu ver ele todos os dias, mas eu tenho que ver eles uma vez na semana, duas vezes na semana. Pra ter... Pra não deixar esse laço perder. Eu sou muito família. E eu falo que quando a gente viaja, a gente fica doido pra voltar de saudade. Quando eu ganhei o Tampa, na hora que eu saí do palco com a coroa, eu fiz uma chamada de vídeo com eles e estavam lá os meus pais emocionados, roucos de tanto gritar. Que eles compraram a live stream. E aí eles estavam lá doidos, gritando, torcendo pra mim. Eles ficam muito emocionados, assim, quando eu vou competir, sabe? Meu pai acompanha tudo da viagem, ele não perde um story, ele sabe de tudo. Aí eu, às vezes, eu vou contar uma novidade pra ele no WhatsApp. Ah, eu já vi lá nos seus stories. Então ele acompanha tudo. Super atualizado, né? Tenho certeza que agora ele tá vendo esse podcast. Que demais. Que demais isso, né? Ele acompanha muito. Isso explica bem a tua cabeça que é dos valores do casal. Meu mindset, né? É porque é importante... Osado, eu aqui vou me confessar novamente. Realmente, eu acho o seguinte, eu tinha... Eu sempre... Aliás, o podcast pra nós aqui tem vários valores. Um deles é isso. Por isso que eu gosto de humanizar bem, saber quem é a pessoa, além dos seus feitos atléticos aí. São todos esses e... Sem comentários. Mas conhecer a pessoa, pra que as pessoas saibam quem é esse casal, né? A Raiane, além do palco, né? É muito importante. Porque assim eu me torno realmente o seu fã ou não. Exato. Porque você divide os meus valores ou não. Enfim. Mas eu preciso saber. E assim... Porque as vidas estão editadas no celular. São vidas editadas. Né? E quem é? Hoje, nas redes sociais, né? Tudo perfeito ali. Nas redes sociais é tudo perfeito. Mas quem é a atleta que eu admiro por trás das redes sociais? Será que eu tô admirando uma pessoa certa? Será que ela realmente merece a minha admiração? Então, assim... Eu, quando eu admiro uma atleta, eu admiro não só os resultados de palco, mas a pessoa que ela é. Quem é... Um exemplo. Quem... A minha grande inspiração. Quem é Franciele Matos fora dos palcos? É uma mãe maravilhosa. É uma esposa maravilhosa. É uma filha maravilhosa. Então, esses são os valores que eu admiro, além da atleta, da Franciele Miss Olímpia. Dando um exemplo das atletas que eu admiro. Ela é, assim, a principal, né? Mas não só pelos feitos de palco dela, né? Que são indiscutíveis. Mas quem é a pessoa Franciele Matos? Porque tem pessoa e atleta. Ela, os resultados dela de campeonato são indiscutíveis. Mas você admira a Franciele como pessoa? Então, assim, acho que esse aí é o ponto inicial pra você admirar uma pessoa. Não só ela nas redes sociais ou ela no palco, mas quem ela é fora dos palcos. Então, eu quero que as pessoas me admirem, não pela Rayane atleta. Não pela Rayane que sobe e ganha o campeonato. Mas pela Rayane, pessoa, ser humano, família, que tem valores, que tem princípios e que nunca deixou que nenhum hype de Instagram fizesse com que ela perdesse essa humildade e esses princípios que ela aprendeu há anos atrás com os pais dela. Eu não ia perguntar isso, mas você tá me levando aqui pra um caminho. Pode perguntar. Ela é azul, cintilante. Olha só, senhores. Eu acho que eu tô certo, vou tentar. Me parece, Rayane, que... Não é hora de te perguntar isso, mas você tem a sua meta toda nos próximos campeonatos e tudo que você quer atingir. Mas eu consigo sentir, eu não sei... Você tem, até onde você pode falar, alguma vontade? O casal tem alguma vontade, se você conseguir se colocar um canhão de luz iluminando um pouquinho mais pra frente o caminho, de continuar nesse esporte também de uma outra maneira? Você tem outra aspiração? Tenho... O que que tem por trás do Olímpia? O nosso foco principal é você ser campeã do Olímpia e chegar no topo do mundo. Mas além disso, se amanhã ou depois de amanhã eu quiser parar de competir, eu quero ser uma grande propagadora do esporte de forma positiva. É, você parece. Estar sempre nos campeonatos, apreciando a categoria, premiando a categoria Wellness, ou que seja a categoria feminina, porque eu acho que quanto mais representantes femininas a gente tem no esporte, mais o fisiculturismo feminino vai crescer. E falta muito isso em algumas atletas femininas, né? Essa busca por disseminar o nosso público feminino, por inspirar outras pessoas além do fato de ser atleta e de estar competindo. Mas você dá um curso, dá uma palestra, fala da sua trajetória, e eu tenho muita vontade de ser isso quando eu parar de competir. Porque eu quero ter filhos, quero ter uma vida além do fisiculturismo daqui a alguns anos. Então a minha meta é estar sempre ali propagando o esporte de uma maneira positiva. Inspirando, continuar inspirando muitas pessoas também fora dos palcos. Ô Antônio, pessoal, você concorda que você fala muito bem, você se coloca muito bem? Eu tô esquecendo do palco, tá? Vou, tô separando um pouquinho. Que isso é um excelente, vai, de novo, um produto. Porque você fala com verdade, né? Então fica gostoso pra quem ouve, porque não parece real. Não, eu sou muito sincera em todas as minhas falas, né? Senão você seria uma belíssima atriz. Atriz. Porque não dá, né, muito tempo pra você segurar essa onda. Não, não tem como. Então eu não sei, eu tenho a impressão que além do seu talento esportivo, vamos chamar assim, você tem esse lado muito forte, né? Muita discernimento pra colocar as coisas, né? Sabedoria também, né? Bacana isso pra quem ouve, pra explicação. Uma embaixadora mesmo do esporte. Exato, uma embaixadora. Vai ser assim que... Acho que você falou a palavra certa. É, uma embaixadora do esporte. Eu tenho vontade, sim, de além do palco, né? Se um dia eu parar de competir, com certeza todo mundo para, né? Todo mundo tem o prazo ali de validade. Eu quero, tenho vontade de ser uma embaixadora do esporte e continuar aí propagando cada vez mais o fisiculturismo feminino. Acho que já sei a resposta. O casal pretende sair do país? Pra morar? Uhum. Talvez futuramente. Atualmente, não. Mas futuramente, talvez. Talvez com mais temporadas, depois... Sim. Depende das circunstâncias que a vida vai se encarregar de colocar pra gente. Aí é com a vida mesmo, né? O fluxo. Aí o dia de amanhã, só Deus sabe. É. Mas, assim, hoje atualmente se fala assim, ah, hoje você quer ir embora. Hoje não. Hoje a gente tem pode ir. É. A gente tem mercado de trabalho aqui, a gente tem. Você tem razão, Antônio. Porque, Antônio tá dizendo, a gente tem mercado de trabalho. Porque se a gente pensasse que nem a Aine tava falando há 10 anos atrás, poxa, a gente ia buscar mesmo, né? Com certeza. Todos os amigos saindo daqui, etc e tal. Mas o polo virou, né? O polo virou. O Brasil é... Hoje na Wellness, muitas meninas de fora buscam os coaches brasileiros porque a gente se tornou uma referência na categoria Wellness. Então, a categoria Wellness virou um canhão. Virou. E, assim, ela se tornou muito acessível pra muitas meninas que gostam de musculação. Então, assim, as meninas que treinam há muito tempo querem competir na Wellness porque é uma categoria bonita, as mulheres são bonitas, o corpo é bonito. Então, popularizou muito a categoria e com essa popularização os olhares se voltaram pra quem? Pros coaches brasileiros. Porque aqui no Brasil a gente tem as melhores do mundo. É... Sistêmico o negócio. Se tem atleta, alguém fez essa atleta. Exato. Aí eu vou lá no Antônio. E quem que é... Quem que fez essas atletas? Sim. Né? Então, assim, no top 6 do Olimpia, 5 atletas são brasileiras do Adel Wellness. Sim, sim, sim. Então, não tem como você não olhar... Você não voltar o seu olhar pro Brasil. A gente... Eles vão buscar as referências de coach. Quem que são os coaches dessas atletas? Então, o foco tá ali no Brasil. Você tem razão. Mas eu vou além. Eu vejo de outro jeito também. Lógico que vocês veem assim também, de alguma maneira. Mas, como eu tô mais pra fora, então eu consigo ver assim. Eu acho que além do super corpo, do tal do glúteo, enfim, de toda a parte visual que é demais. Mas tem uma audiência que consome isso que são pessoas normais. Exato. E querem saber o que você pensa. Aonde te dói? Que angústia você tem? Como você passa o Natal? Quem é essa mulher? Será que ela é uma pessoa normal, igual a gente? Ela é azul, que nem o Kim falou. Então, assim, eu preciso saber. E esse Antônio, meu? Como é que é? Como é que esse casal vive? Isso também é a base da pirâmide. É maior do que vocês estão falando lá em cima. Lá em cima é o bico da pirâmide, é específico. Mas, a mulher que vê a Rayane, ela quer saber. Bom, pô, do cacete isso. Como que é a vida? Como que é a vida fora? Aí tem muita coisa. Aí tem muita coisa. E aí tem muita procura também, né? Tem. Você falou uma coisa que é verdade mesmo. Aí tem muito mercado. Muito mercado. Muitíssimo mercado. Muitas pessoas fecham com o Antônio, não só pelo trabalho dele, que é de excelência, mas para conhecer quem é o Antônio e quem é a Rayane. Como que o Antônio trabalha? Antônio, você chega em casa e leva pão e leite? Às vezes a gente chega nos países fora e encontra brasileiros e os brasileiros vêm conversar com a gente para querer saber, tipo, como que é ter uma atleta assim em casa, esse ET, né? As pessoas até falam que eu sou um ET. Como que é você lidar com uma pessoa igual a Rayane dentro de casa e tal? Aí ele fala assim, ah, nem tem de entender. Porque seria difícil explicar isso para as pessoas. Sim, mas olha só, eu tenho certeza que num momento muito, já, já, breve, se não tem agora, uma audiência enorme de um teatro, do que for, não vai nem querer saber de técnicas, vai querer saber disso. Da vida mesmo, né? Da vida, como você pensa na vida. E o que isso te ajudou no seu trabalho? Como é a sua parte mental? E o casal, isso ajudou a aproximar o casal? Pô, e filhos, e viagem, e aí, sei lá, você leva comida, sei lá, qualquer coisa assim, e a família. Então, acho que isso também é um grande mercado. O que que dá um grande engajamento no Instagram hoje, principalmente nos stories, é eu mostrar a minha rotina ali. Ah lá, pronto. Véspera de viagem, então, quando eu tô preparando as coisas ali pra viajar, e eu tento postar o máximo de coisas possíveis pras pessoas realmente acompanhar e ver como que funciona o que é a real life de uma atleta em finalização, em véspera de competir. Então, assim, é correria, é muito corrido, mas assim, eu sempre tento mostrar tudo ali pras pessoas acompanharem e como que as pessoas gostam de acompanhar. Eu tenho um canal no YouTube, e aí eu sempre, na véspera ali do campeonato, né, eu gosto de fazer uns takes do dia pré-campeonato, do dia do campeonato, pra mostrar todas as etapas até o palco, né, e é muito legal. As pessoas gostam muito, as pessoas gostam demais de acompanhar essa vida mesmo real ali do atleta, sem ele estar no palco. Porque, assim, um atleta no palco é o ápice, né, é o topo ali, é a cereja do bolo. Mas o que faz esse atleta fora do palco? Meus treinos também dão muito engajamento nos meus stories, porque as pessoas querem ver o que eu tô fazendo pra ter o corpo que eu tenho, né? Então é muito interessante isso. É, você tem que explicar muito o tempo inteiro, né? E nem todo dia é dia de pomarola, né, a Raiane, porra, não... Tem dia que a gente não tá nos melhores dias pra postar tudo. O Antônio deve ter um tipo de assédio e você outro. O assédio que eu digo não é o assédio que eu tô falando, é o assédio... Não, entendi. Então... É, as pessoas chegam no Antônio pra querer saber o que ele faz comigo, né? E chegam em mim pra saber o que eu faço pra ter o corpo que eu tenho. Que coisa, né? Mas é muito legal, eu gosto muito desse carinho. E eu não reclamo de forma alguma, pelo contrário, eu até agradeço. Todas as pessoas que me mandam direct ali, eu procuro. Eu mesmo que tomo conta, né, da minha rede social. Ah, você mesmo? Eu mesmo. Mas dá trabalho. Então, assim, todos os directs eu procuro, eu mesmo respondo. Alguns passam, né, porque fica lá naquelas solicitações. Mas os que estão ali pra eu ver, eu respondo todo mundo. Faço questão de responder. Porque essas pessoas... Um dia eu já fui essa pessoa que tá ali admirando um atleta, esperando uma resposta dele. E eu sei como que é importante você falar um obrigada, mandar um coraçãozinho. Isso é muito legal. Então, assim, hoje, quando eu mando um obrigada pra uma menina... Nossa, eu não acredito que você me respondeu e tal. Gente, eu faço questão de responder todo mundo. Pra mim é um prazer ter esse reconhecimento das pessoas. Ter o carinho que as pessoas têm comigo hoje. Mas eu quis muito isso, sabe? Eu quis muito viver isso. Ter esse... Chegar nesse nível de reconhecimento. Não por hype, igual eu já falei aqui. Mas reconhecimento do meu trabalho, do fruto do meu trabalho de anos. Então, hoje, eu ter esse reconhecimento, esse carinho das pessoas comigo... Pra mim é muito gratificante. Porque eu trabalhei muito pra ter isso. E hoje eu vivo exatamente o meu propósito. Que é inspirar milhares de pessoas ao redor do mundo. E viver a vida que eu sempre sonhei. Porque eu sempre sonhei um dia em viver pro esporte. E hoje, graças a Deus... Existe essa possibilidade de estar acontecendo. Eu consigo viver esse sonho. Não só viver esse sonho, mas realizar esse sonho. Olha... Eu tô muitíssimo bem impressionado pelo jeito que você coloca as coisas. Me fala uma coisa. O que que nós temos iluminando o caminho aí até dezembro na sua vida? E o que que você gostaria que acontecesse até os últimos dias de dezembro? Qual é esse seu microfoco em etapas? Eu tô falando até dezembro. Tá. Até novembro, né? Vamos por partes. Até novembro a gente tem aí uma grande meta. Que é o Mister Olímpia. Que vai ser dia 3 de novembro. Em Orlando. É de 2 a 5 em Orlando. Mas a Wellness compete dia 3 de novembro. Então, o nosso maior foco aí... Nesse tempo são oito semanas? Oito semanas, né? É, oito semanas e meia. Que a gente tem até o Olímpia. O nosso grande foco aí, a nossa maior meta é galgar posições no Olímpia. Ano passado eu fiquei em top 5. Certo. E esse ano eu quero estar mais ali, mais pro centro do palco. Né? Brigando ali top 1, top 2, top 3. Essa é a minha grande meta pra esse ano. Tá. Até novembro. Depois do Olímpia, eu vou tirar umas férias. Porque foi o ano todo em preparação praticamente. Então, eu vou tirar umas férias, aproveitar aí com o Antônio. Não o Antônio treinador vai sair de cena. Vai entrar outro, vai entrar outro CNPJ. E vai entrar o Antônio, o marido. Tá, o marido dessa vez. E aí a gente vai aproveitar esse restinho de ano, aproveitar com a minha família também. Claro, claro. Que é uma coisa que eu super valorizo. É o fato... Que reto alimenta. E que me reenergiza. Tá. Pra eu conseguir entrar numa outra temporada. É ficar com a minha família, aproveitar esses momentos que são assim... Pra mim, são de grande valor. E... Início do ano, a gente tem... A gente inicia a temporada de novo. Pro Arnold Ohio, né? Que é o primeiro campeonato do ano. Março, né? É. E aí a gente tem outros planos pós-Arnold, dependendo do que acontecer no Arnold. Então aí tudo vai depender do resultado do Arnold, os próximos passos que a gente vai dar ano que vem. Mas assim, Arnold e Olímpia são certos. E como esse ano eu fiquei em top 3 no Arnold, e com certeza vou ficar numa ótima posição no Olímpia, com certeza eu vou ser convidada pro Arnold ano que vem. Então eu tô bem confiante de levar um trabalho ainda melhor pro Arnold. A Raiane e Antônio não querem pouco, né? Não. O trabalho que você tem pra sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo. É o mesmo. Então sempre sonhe grande, sem tirar o pé do chão. Eu tô falando pra provocar, Antônio, porque o brasileiro tem essa mania de... Com a profundidade de um pires, de não ter vergonha de falar, eu quero ser o primeiro, eu quero vencer, eu quero empreender, eu sou o melhor. Tem medo disso. Nós temos a síndrome do vira-lata. Não, não sei o que, vamos ver. Não, né? Não é nenhum demérito. É, com certeza. Então isso é... São sonhos. Assim como a Fran, a Isa Pereira, as meninas que estão no topo, eles sonham com o título do Olímpia, porque eu também não posso sonhar com esse título. E não só sonho, mas eu trabalho todos os dias pra isso. Então eu não tenho dúvida do trabalho que a gente vai apresentar, porque eu sei que o trabalho tá sendo feito 100% todo dia. Então por que eu vou sonhar menos do que as outras meninas, acreditar que eu sou inferior, sendo que eu tô fazendo o trabalho da mesma forma, sendo que eu tô seguindo o mesmo percurso que elas estão fazendo, o meu lugar sempre foi no topo. E por isso que eu consigo apresentar o que eu apresento nos palcos que eu subo. Imagina se eu tivesse subido no Olímpia, ano passado. Ah, não, eu só vou pra participar. É importante você participar. Não, eu vou pra ficar no top 5. É, não adianta. Ela é atleta na hora que pisa no chão e vai, né? Muito legal. Não, total. Eu sou atleta de palco mesmo. Na hora que eu subo no palco ali, eu sinto que é o meu lugar. Sabe, é uma realização enorme pra mim estar ali em cima do palco concretizando todo o trabalho de meses, de anos. Então assim, a gente até brinca, né? Porque quando eu vou treinar pose em casa, é muito diferente do que quando eu piso no palco com todo aquele glamour. E apesar do nervosismo, de você estar sendo avaliada ali por todos os árbitros, os olhares todos pra você, eu me sinto em casa, em cima do palco. Então assim, eu consigo apresentar uma performance muito melhor em cima do palco do que treinando em casa sozinha. Então o Antônio fala, você é atleta de palco. Ali você tá com os deuses do Olimpo, né? Exato. Te ajudando. É, a sensação que eu tenho quando eu subo no palco, é assim, uma sensação de superação e uma sensação de realização também, né? E não tem coisa melhor que você fazer um trabalho que você ame e que você goste de fazer aquilo ali todos os dias. Porque se eu não gostasse, eu tenho certeza que eu não estaria aqui até hoje. E eu não estaria dando esse testemunho pra vocês. Mas, olha, senhores, a Rayane, ela é muito forte. Ela é forte demais no olhar, ela é forte demais no que fala. Mas, eu vou fazer aqui uma parte. Aliás, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, Marcelo Kim Underline. Olha só. Agora eu vou colocar a Rayane numa situação. A Rayane realmente é uma super pessoa, super atleta. Mas, como eu aprendi, como é que era o ditado? Atrás de um... Como é que é? Do perfume atrás de uma grande mulher? Como é que é esse ditado? Não tem isso. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher? Não, atrás de um frasco de perfume. Isso. Sim. Só que eu vou falar o seguinte. Você é demais mesmo. E azul que brilha. Mas, tá na cara que o Antônio, na sua vida, é... É o meu porto seguro. É. Eu não tô falando tecnicamente que eu sei que ele manja e que ele... Eu já sei, já entendi. A forma dele é forte. Se ele tá ruim, isso vai respingar pra mim. Mas sabe o que eu arrisco dizer? Você fala, nossa, esse cara é que é muito mentido. Mas eu vou falar. Vocês... Formam um só. Exato. Tá na cara, dá pra sentir. Desde sempre. Vi vocês hoje pela manhã, tô vendo. Mas assim, é... Ele é muito elegante. É a metade da laranja, né? É a tampa da panela. Só pra ir fechando aqui. Eu achei ele muito elegante e educado em... Eu vou dar o meu depoimento, tá? Em... Colocar você e ele só quando... Isso eu achei... E ele por trás. Eu achei que ele era metidinho. Tô te provocando. Semana passada... Mas ele serve e muito inteligente. Semana passada eu ouvi isso de uma pessoa. Muito forte isso. Que é difícil um homem que exalta a esposa que tá do lado dele. E que leva ela pro topo. Porque geralmente se o homem não tá no topo, ele não procura levar a sua mulher. Ele tampona normalmente. E os dois vão junto pro buraco. Ah, sim, sim. No nosso caso foi o contrário. Ele me levou e ele foi junto. Então se hoje eu tô onde eu tô, ele tá ali no mesmo nível que eu. Não, mas eu percebo também. Por isso que eu falei que... Não falei à toa não que vocês são só. Porque você devolve da mesma maneira com ele toda hora. Não, a gente... Porque poderia ser só da parte dele. A gente se... A gente conversa no olhar. Mas eu achei isso... Eu vou te falar. Pro homem... É muito difícil. Você não vai entender que você é azul. Mas... Ele vai entender. E o Andy... Não é fácil pro homem. Tem esse papel, né? Não é fácil. Tem que ter uma sabedoria. Um coeficiente emocional, espiritual e tal. Forte. Você tem que ser seguro. Porque se você é inseguro, você faz besteira. Isso só pode fazer quem é seguro. Ele é seguro. Então ele faz bem. E hoje assim, com toda a popularidade que eu tenho, ele tem que ser muito seguro de si. Porque assim, tem homens de todos os lados. A gente sobe no palco ali com um biquíni. Fio dental. Então imagina se ele não tem segurança. Imagina se ele não é seguro. Já parou pra pensar nisso? Não, não parei. Que a esposa dele tá de duas peças ali pra milhares de pessoas ver. E sendo julgada, na maioria das vezes, por um homem. Não, e pessoas que até que não conhece. E porque ele tá passando... Ele tem que ser muito seguro de... Muito, muito. Então por isso, por isso que eu faço questão. Você tá aqui, você é a estrela e é de fato. Ponto. Fecha esse livro. Mas eu faço questão de falar porque não é fácil. Não é fácil. Então a gente tem que falar porque... Tem que bater palma pra ele também. Tem, 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 tem. Mas eu sempre falo, gente, se hoje eu sou atleta que eu sou, mérito do Antônio também. Porque se não fosse o nosso trabalho de excelência juntos e todo o conhecimento que ele buscou todos esses anos pra poder trabalhar comigo, eu não estaria onde eu tô hoje. Então não adianta ser um atleta boa se você tem um coach ruim. Ou se você ser um atleta boa se você não tem uma base familiar boa. É, por isso que eu admirei quando você for família, toda essa... Então assim, o atleta, ele é um pilar de várias coisas, né, somadas ali. É um coach bom, é um marido bom, é uma base familiar boa. E hoje, graças a Deus, eu tenho que levantar minha mão pro céu e agradecer que tudo isso eu tenho. É um ato de doação. Olha só uma pergunta que chegou pra você do Hammam Kate. Como é o sono da atleta? Tem problema com insônia? Não. Você já havia comentado que ela dorme que nem uma pedra. Pelo contrário, eu durmo a mais. Inclusive antes do campeonato. Se deixar, eu durmo umas 10 horas seguidas, assim. Sem interrupções. GH na tampa, anaboliza, faz a recíntese proteica, tudo no azeite. Eu acho que é por isso que eu consigo anabolizar. Pronto, chegamos no resultado. Pode ser. Tá explicado. Pronto, descobrimos aqui a... Pronto, tanto falar. A oitava maravilha do mundo. É dormindo, é por causa do meu sono. Ele agradeceu a resposta. É legal isso também. Meu sono é muito, muito de boa. Não tem dificuldade nenhuma. Pelo contrário, aonde eu encosto, eu durmo. Se eu tiver que ficar num banco ali um tempo esperando, ou se eu sentar no Uber e ficar mais de 40 minutos no Uber, com certeza eu vou dormir. Que louco. Eu durmo em qualquer lugar que eu sinto. Né? Olha, olha... Na vinda pra cá eu dormi. Porque ficou 40 e poucos minutos dentro do Uber. Na viagem, o carro parece que tem um sonífero pra mim. Eu deito no banco do carona e já durmo. É que nem criança, né? Criança é assim. Tenho muita facilidade. Então, sono pra mim não é um problema. Toda que inveja, meu. Olha só, caminhando pro final por causa do tempo. Ah, tanta coisa ainda pra falar, mas... Rayane. Pode perguntar, porque a gente tá aqui pra isso. Muito legal. Até perdi o rebolado aqui. Mas, olha só. Dentro de uma situação, outra curiosidade que as pessoas gostariam de saber, né? Então, se a gente for lá pra casa da Rayane agora, eu vou lá pra sua dispensa, né? O que eu vou achar de suplemento lá? O que a Rayane gosta de usar? Independente da época, assim, de maneira regular. Quais suplementos que te fazem bem e você crê e acredita e segue adiante? É, suplementos, assim, que eu uso o ano todo e que não abro mão. É creatina. Opa. Top 1. Verdade. É whey protein. Tá. Glutamina. Pré-treino. Eu uso sempre em dias que eu vou treinar membros inferiores. Então, não é algo que eu sou viciada em pré-treino. Isso aí eu posso dizer que não sou totalmente dependente, porque o pré-treino ele tem, né? Essa questão da pessoa usar muito todos os dias e aí ele se tornar dependente. Então, isso eu não tenho problema. É verdade. Torna mesmo. Eu uso polivitamínico, ômega 3. Ajuda a lembrar mais um aí. É isso, né? E intratreino é aminoácido. Ah, um amino da vida. Você joga um pulo de aminoácido. Isso, é a 9. Isso. Porque os meus treinos, geralmente, eles têm uma hora e meia, duas horas. Então, de inferiores, né? Eu uso só nos dias de treino de inferiores. Então, é um tempo muito longo. Então, eu sempre gosto de jogar um intratreino aí. Nesse treino. Aí eu misturo na água, né? E vou tomando. Mas são esses suplementos básicos, assim. Às vezes acontece de inserir um ou outro, mas a base mesmo é isso aí. Cardio todo dia? Todo dia. Em época de preparação, todo dia. Às vezes dois, às vezes três. E... Em quanto tempo, em média, cada cardio? Uma hora. Uma hora? Uma hora cada um. Ok, escada, bike, esteira? Eu não gosto de fazer cardio na rua. Tenho pavor de fazer cardio na rua. Ah, é? Cardio outdoor, né? Sei, sei, sei. Muitas pessoas é o contrário, né? Mas eu não entendi o pavor. Não gosto. Não me sinto bem. Não digamos que é um bloqueio. Parece que a hora, pra mim, não passa. Quando eu tô na rua. A hora passa muito mais rápido quando eu tô ali na esteira, na bike. É, é curioso. Mexendo no celular. Eu achei que na rua poderia ser o contrário. Exatamente. A maioria das pessoas é assim, mas eu sou o contrário. É, escada, bike, elíptico e esteira por último. Eu gosto, colocando por ordens, né? De gosto. Escada, bike, elíptico ou transporte, né? E esteira. Rainha, não posso te deixar embora sem você falar da ferramenta do jejum intermitente na sua vida. Claro. Ó, já fiz várias estratégias alimentares, né? Dentre elas aí, é... Dieta low carb, dieta cetogênica. Já fiz... Atualmente eu faço ciclo de carbos com jejum intermitente. Ciclo de carbos com jejum intermitente. A gente cicla aí em dias de inferiores. A gente coloca um pouco mais de carbo em dias de inferiores, em dias de superiores. Menos carbo ou zero carbo. É uma estratégia que deu muito certo pra mim. Eu consigo evoluir, eu consigo treinar muito bem. Você acompanha a caldeira demandando lenha e joga quando tá. Entendi. A gente dá o aporte nutricional ali no dia de treino de perna. Que é um dia que o gasto calórico é maior. Claro. E aí a gente... É uma estratégia que deu muito certo pra mim. Porque eu não perco rendimento nos treinos. E não sobra pros outros dias. Então é ali a quantidade adequada pra mim. Pra minha especialidade. Pra minha individualidade. E o jejum intermitente pra mim é algo assim maravilhoso. Porque eu não preciso ficar preocupada em levar mil refeições pra rua. Quando eu saio. Tem dias que eu faço duas refeições e pra mim tá maravilhoso. E você consegue colocar tudo nesse período restante? Na janela de alimentação a gente consegue colocar todos os nutrientes que eu preciso nesse tempo. Geralmente é um almoço. Sem nenhum desconforto gástrico. Sem nenhum desconforto gástrico. Porque eu não tenho um volume muito grande de comida. De macronutrientes. De macronutrientes, né? Ah, esqueci do que que eu tô falando. Você esqueceu que eu sou um... É, bom, tá. Um avatar, né? Então assim, eu como pouco. E esse comer pouco, acaba que o volume de comida é pequeno. É pouca comida. Então, tá lá na minha dieta, né? Três refeições. Você não deve ter amiga. Porque se você falar essas coisas, você não vai ter uma amiga. Porque dá raiva, né? Dá raiva. As pessoas têm raiva. Acha chique porque eu não sinto fome. Acho chique uma pessoa que come duas refeições e já tá cheia. E a cabeça de ombro desse tamanho. A gota. Mas por isso que eu gosto do jejum. E o fato do... Antes de fazer o jejum, né? Eu sentia muita fome. Então, quando eu ia comer, eu comia um volume muito grande de comida. E isso atrapalhava no controle abdominal, na linha de cintura. E hoje é uma coisa que a gente tá preservando muito. A gente tem muito cuidado com isso, né? Tanto que ali no Carbap, né? No dia antes do campeonato, a gente tem muito cuidado pra não pesar o meu estômago. Pra eu conseguir manter a linha de cintura bem apertadinha. E o jejum intermitente, ele diminuiu essa fome. Porque ele diminuiu o tamanho do meu estômago. É uma adaptação, né? Que coisa. São anos fazendo isso. Então, assim, com o passar do tempo, no início foi muito difícil. Eu me adaptar ao jejum que eu sentia muita fome. Então, assim, tinha dia que eu chorava de fome. Mas eu falei assim, não, eu vou conseguir fazer isso. Porque um monte de gente faz, eu também vou conseguir. Logo, eu, Rayane. E aí, eu fui martelando nisso. E até eu conseguir ficar... Já teve dia de eu ficar 24 horas em jejum. Mas hoje eu não faço essa loucura mais. Foi só um teste mesmo que a gente fez. Pra ver até quando eu aguentava. Então, hoje eu faço 14 horas. No máximo, 16 horas de jejum. E aí, eu faço uma refeição. Em dias de perna, geralmente é o meu pré-treino. E aí, eu faço uma outra pós-treino. E é a minha ceia. Que é a minha última refeição. Senhoras, ela tá contando. Foi um processo. É, não façam isso em casa. Não repito isso em casa. É um processo que você vai encontrando. Consulte aí o seu profissional da saúde, nutricionista ou médico. E tente ver o melhor pra você. É uma ferramenta que é utilizada no município. E aí, eu faço exames também, periodicamente. Pra ver como que tá a minha saúde. Pra ver como que tá o organismo da Rayane Atleta. E assim, um controle total de colesterol, glicemia. Então, assim, foi um meio que a gente achou de controlar a minha linha de cintura. Eu consigo evoluir, consigo treinar bem. Sem perder a minha saúde também. Incrível. Porque assim, é importante que você faça uma estratégia alimentar. Que você se sinta bem. E que você tenha saúde. E você não pode fazer o que a sua amiga fez. Porque, às vezes, as pessoas vão querer fazer jejum intermitente. E vai desmaiar todo dia de hipoglicemia. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer o jejum. E que é aconselhada a fazer jejum. E não sabe usar a janela também. Não sabe usar. Não sabe sair do jejum. Aí fica horas em jejum, depois come um hambúrguer. Isso. Então, assim, não adianta. Tem que ser tudo muito calculado. E tem que ser uma adaptação sua também. Tem gente que se adapta com a cetogênica. Tem gente que se adapta com o high carb. Tem gente que se adapta com o jejum. Eu me adaptei com o jejum. E não abro mão dele por nenhuma estratégia. Porque funcionou. Eu não faço questão nenhuma de fazer café da manhã. Então, é um período que eu estou em jejum. Não tem aquela necessidade. Algumas pessoas têm a necessidade de fazer. Se eu pisar na rua em jejum, eu desmaio. Na hora que eu piso. Então, assim, isso é a adaptação das pessoas. Eu não faço questão de fazer jejum. Eu fico até assim. O meu humor fica até melhor. É, não adianta. Você não dá. Não tem como discutir. O meu humor fica melhor. Meu, onde se viu? Mulher não come. O humor fica melhor. Eu durmo. Para. Olha só. Me dá um atleta. Que você gosta. E por quê? Não precisa ser do nosso segmento. Pode ser qualquer segmento. Quem que a Raiane admira e por quê? Eu já falei aqui. A Fran, assim, para mim, ela é uma das maiores inspirações aí que eu tenho hoje no fisiculturismo. Vou falar do fisiculturismo porque é algo que eu vivo todos os dias e que eu estou ali inserida no meio. Claro. Então, assim, a Fran é uma grande inspiração de atleta para mim. Não só pelo fato dela ser quem ela é, dos títulos que ela tem, mas da pessoa que ela é. Então, assim, se for de atleta é isso. Mas se for de pessoa, uma grande inspiração é a minha mãe. Uma das minhas referências aí. Eu quero ser metade. Se eu for metade do que a minha mãe foi... Como é o nome da mãe? Maria Aparecida. Maria Aparecida, um beijo. Bela filha, parabéns pela criação. Se eu conseguir ser, para a minha família e para os meus filhos, metade do que a minha mãe foi para mim, eu estou satisfeita. Porque ela é uma guerreira. E hoje, eu sou quem eu sou muito graças a ela. A ligação, a doação dela para você e o... Ela é uma grande inspiração para mim de mulher, sabe? Quantos anos tem? Minha mãe tem 59. Nossa, é nova? Nossa, é super nova. Eu, assim, tenho muitas pessoas que eu admiro muito no meu círculo ali, né? O Antônio também é uma grande inspiração para mim. O pai dele, que a gente perdeu recentemente, foi uma grande inspiração para mim. A mãe do Antônio também é uma grande inspiração para mim. Mas, assim, trazendo para mais perto, né? Porque a minha mãe, desde quando eu nasci, eu convivo com ela e eu conheço. Então, assim, a história dela para mim hoje é, assim, muito inspiradora. Então, ela é uma grande inspiração para mim. Acho que é a melhor pessoa, né? Para ser aí, para eu me inspirar na vida. Vocês são em quantos? Você tem irmãos? Tenho um irmão. Um irmão? Júnior. E a mãe teve grande força na criação dos filhos, isso tudo que você fala, o ensinamento. É isso que você está tentando explicar para a gente? Exato. Em tudo. Em todos os âmbitos, assim. Sempre fez de tudo para educar eu e o meu irmão. Ela e o meu pai também, né? O meu pai, ele trabalhava muito. Então, assim, a minha mãe também trabalhava muito. E eles tiveram que se desdobrar aí para criar eu e o meu irmão da melhor maneira possível. A gente, igual eu falei, né? A gente não é de família... A gente é de família humilde. Nunca foi nada fácil, mas hoje eu agradeço muito aos meus pais a forma como eles me criaram por ser a pessoa que eu sou hoje. Ficou claro para você isso, né? Na maturidade, né? É isso que você está falando. É legal. Eu trabalho desde os meus 11 anos. É para a sua idade é muito forte isso. Então, assim, eu sempre... Não é um trabalho braçal, mas eu... Desde os 11 anos eu sempre busquei ter o meu dinheirinho. Então, os meus pais sempre me apoiaram em tudo. Ah, você quer fazer bijuteria para vender? Vou comprar as suas coisinhas. Ah, você quer fazer biscuit? Vou pagar o curso para você. Então, eles sempre me apoiaram em tudo. Então, assim, quer fazer unha? Vou te apoiar, vou colocar um monte de cliente na sua mão. Já fui manicure, já fui artesã. É legal você falar isso no final. Que dá para entender o que você falou no começo. É, exatamente. A Rayane. A Rayane, que é hoje, é uma construção de tudo que eu já passei para estar onde eu estou hoje. Então, assim, eu valorizo muito cada conquista minha, sabe? Porque eu sei o preço que eu paguei para conquistar essas coisas hoje. E eu valorizo muito cada passo, cada progresso que eu consigo dar na minha carreira. O fato de eu ter ficado no top 5 do Olimpia, nossa, para mim, assim, top 3 no Arnold, eu fiquei muito feliz. Chegar onde eu cheguei, estar na integral médica, eu fiquei muito feliz também. Assim, às vezes as pessoas deixam passar e não comemora, porque cada pequeno passo é um progresso. Então, você tem que celebrar as suas pequenas conquistas. Tá bom, você não fica iluminando só na frente e nem curte aqui, né? Você está valorizando esse momento. Exato, você tem que valorizar os seus processos, porque eles são fundamentais para te construir. É uma construção. Então, assim, por mais que você tenha dado um passo curto, mas foi um passo. Então, você tem que valorizar cada progresso. Eu valorizo cada título, cada vitória que eu tenho. Nossa, hoje eu venci mais um dia, hoje eu consegui cumprir mais um dia. Caraca, venci. Tá, é mais fácil que você vá aos módulos. Exato. Então, se você... Do que aspirar a acionar uma coisa muito grande. Eu falo que é o caminho que constrói a gente. Então, se você comemora cada passo, cada conquista, agradece por cada coisa que te aconteceu, você está jogando para o universo o quão grato você é e o quanto você merece ter mais. Perfeito, perfeito. Olha, você... Olha, agora, realmente, caminhando para o final, essa câmera é sua. Olha, o que eu te digo? Para as pessoas que te adoram aí, que não são poucas, são muitas, você já contou quais são os projetos aí para o final do ano e primeiro trimestre, mais ou menos, do próximo ano. Mas quais são as suas conclusões finais? Que recado você quer deixar? A câmera é sua. Fica à vontade. Tá. Quero deixar aí para as pessoas, se vocês puderam conhecer um pouco da Rayane, né? Eu, certamente, tenho história aqui para contar uma semana. Ah, tem. Tenho testemunhas de vida para falar muito aqui para vocês, mas o principal, eu consegui trazer para vocês nesse podcast aqui. Quero deixar uma mensagem para vocês, é que nunca desistam dos sonhos de vocês. Porque se você desistir, é um passo que você está... é algo que você está deixando de existir no seu futuro. Então, se você quer algo, se você realmente sonha com isso, vai atrás, o caminho não vai ser fácil, vai ser cheio de buracos, de pedras, vai ter muitos desafios. Mas se você tornar cada momento especial e agradecer cada momento difícil, porque esses momentos difíceis vão construir a pessoa que você vai ser no futuro. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Mas, independente da área da sua vida, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, seja passar num concurso, conseguir um emprego, nunca desista do que vai te levar na construção desse sonho. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, vai ser um caminho, assim, tortuoso. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai fazer o gostinho da vitória ser ainda melhor. E torçam muito por mim. Eu gosto muito desse carinho que as pessoas têm comigo. Torçam muito por mim aí. E espero, nesse podcast aqui, ter levado um pouquinho para vocês. E conseguir inspirar ainda mais pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Olha, 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 Raiane, eu... Antônio, com a sua, com a vossa permissão, sou seu fã, viu? Você, uma mulher... Obrigada. Né, Antônio? Eu também. Olha, é o ineditismo dos encontros, né? A gente imagina as coisas das pessoas e... Puxa, parabéns, assim. Conhecer, assim, mais a fundo, né? É, toda vez que acontece isso aqui, no... Aqui no podcast, né? Eu sempre faço uma reflexão pequena, mais profunda. E já falei isso aqui algumas vezes, que eu... Eu sou um cara preconceituoso e... E muitas vezes pré-julgo. O que eu faço é trabalhar o meu preconceito todo dia para não ser tão preconceituoso. Agora, se eu disser que eu não sou, eu seria hipocrisia. Eu sou. Mas eu tento trabalhar o meu... O preconceito que eu quero dizer é não aquele tóxico. Estou falando do preconceito de... Sim, pré-conceito. É tal. Aí você acha que eu... Pô, mas você não me deu permissão nem de... Então, quando a gente tem essas gratas surpresas, assim, uma pessoa tão entregue, assim, tão segura e tão... É muito bacana, assim. Então, o que eu posso te dizer, assim... Acho que eu não tenho adjetivos nem palavras com a tua grandeza aí. Mas, assim... Eu só posso te agradecer, assim, essa bondade de... E a humildade do casal ter vindo aqui, né? Vocês são muito grandes. A gente me agradece também. Muito, muito obrigado por esse papo, assim, vai ficar na minha memória. E o que eu tento fazer aqui no Qualitcast é levar conteúdo mesmo, assim, pra que as pessoas... Porque esse vídeo roda, né? Então, pra quem possa assistir isso, que leve alguma coisa... Assim, eu falo que a gente nunca sabe o suficiente pra saber tudo. Então, todo dia a gente aprende um pouquinho, seja com uma pessoa, seja com uma atitude da pessoa. Então, assim, hoje eu saio daqui com o conhecimento que você me trouxe e você sai daqui com um aprendizado de vida que eu levei pra você. Porque as pessoas olham a Rayane na internet e não imaginam, não fazem ideia do que a Rayane é por fora das câmeras, fora do palco. Tem um cânion de diferença daqui ali. Exatamente. Então, assim, é legal eu trazer isso num podcast pras pessoas me conhecerem melhor, conhecer a minha vida, pra ver que eu não sou só aquela Rayane perfeita, que sobe no palco ali e tal, apresenta o trabalho, mas que eu sou um ser humano normal que enfrenta desafios todos os dias. Com as angústias, com as vontades. Tem as minhas superações diárias, tem as minhas dificuldades. Não foi fácil chegar onde eu cheguei, da forma que eu cheguei, mas se a pessoa quiser, estiver disposta a pagar o preço, ela consegue também. Então, fica um aprendizado aqui pra todas as pessoas que estão assistindo a gente aí. E é muito gratificante pra mim contar a minha história, porque eu tenho muito orgulho de contar isso pras pessoas. Eu não tenho vergonha de nada que eu passei pra chegar até aqui. Pelo contrário, eu me orgulho de contar a minha história, porque é uma história de superação e é uma história, assim, que às vezes muitas meninas aí estão enfrentando dificuldades. É, é verdade. E no início de carreira, enfrentando dificuldades financeiras. E assim, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não teria conseguido chegar, não teria formado a Rayane que eu sou hoje. Então, eu sempre falo isso pras meninas. Se tá com dificuldade, é porque Deus tá te preparando pra algo muito maior lá na frente. É. Olha, Rayane, então, novamente, gente, muito obrigado, Antônio, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí também. Espero que você volte outras vezes pra gente trazer os títulos, falar sobre um pouco mais com amigos na mesa. Vamos voltar aí com um título maior no Olimpia, né? Vou fazer questão de trazer a minha medalha aqui pra vocês. A gente vai gostar de ver. Senhores, não deixem de curtir o canal, compartilhem, é muito importante, pra que a gente possa trazer pessoas como essas aqui, com tão bom papo, com grandes títulos, e jogar essa conversa pra vocês. Muito obrigado, olha, aquela câmera do meio. Até mais. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.